Bom dia a todos. Primeira audiência pública da Comissão para Prevenir e Combater a Pirataria no Estado do Rio de Janeiro. Às 11 horas do dia 18 de outubro de 2023, conforme o edital publicado em 17 de outubro de 2023, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão para Prevenir e Combater a Pirataria no Estado do Rio de Janeiro. Audiência pública para tratar do combate à comercialização, circulação e venda de produtos piratas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Queria que agradecer a presença dos convidados, doutora Raquel Correia Barros, Casnar, Leonardo, advogado de São Paulo, doutor Leonardo Santana, advogado do setor de repressão às infrações do Escritório Davi Nascimento, doutor Eduardo Vaz Castelano, Subsecretaria Especial de Controle de Divisos, Operação Foco, doutor André Oliveira, ABPI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, Flávio Meirelles, FNCP, Fórum Nacional contra a Pirataria e a Legalidade, Cláudio José Gomes Maio, Auditor Fiscal, Superintendência Regional da Receita Federal, Sétima Região Fiscal, Daniel Barradas Frazão, Chefe do Posto Fiscal, CFAES, Leonardo Moita Laboisere, Auditor Fiscal, e o doutor Pedro Brasil, Delegado na Delegacia de Combate à Pirataria. Quero agradecer, ah, desculpa, Major, PM Alto, Estado Maior, né, Major? Sejam bem-vindos, minhas continências, Major. Quero que agradecer a presença de todos e fazer o convite para compor a mesa. Primeiras-damas, doutora Raquel Barros, por favor. Doutor Leonardo Santana. Doutor André Oliveira. Flávio Meirelles. Cláudio José Gomes Maio. Daniel Barradas Frazão. Doutor Pedro Brasil. Bom, doutor. E Leonardo... Faltou alguém? Daniel Barradas Frazão, falei, né? Leonardo Moita, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos. Sou o deputado Felipe Poubel, presidente da Comissão de Combate à Pirataria na Assembleia Legislativa. Tenho aqui o vice-presidente, o deputado Giovanni Ratinho, nosso membro, deputado Luiz Cláudio, agradeço a presença dos parlamentares. Vossas excelências têm de tudo para brilhantar essa comissão. Eu queria só fazer uma explanação rápida, até porque, deputado Luiz Cláudio, o intuito da comissão hoje é que eu ouvi, ouvi os escritórios que trabalham, eu sempre ouvi um ditado, só conhece o chão da fábrica quem pisa nele. E nós estamos aqui para ouvir, principalmente o escritório de São Paulo, que já atua, assessorando, advogando, para as grandes marcas que sofrem falsificações. E nós assumimos a comissão há pouco tempo, mas o nosso mandato sempre foi um mandato pautado nas fiscalizações. Quem acompanha o mandato do deputado Poubel, entre outros parlamentares, e aí eu estou trazendo meus amigos para atuar na prerrogativa mais importante de um parlamentar, que é a fiscalização, sabe que a gente, desde o primeiro ano de mandato, a gente vem fiscalizando. Fiscalizando a saúde, fiscalizando a questão que aconteceu em todo o Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, foi o desvio de dinheiro público. Quando atravessávamos o momento pandêmico, e foi graças às nossas fiscalizações que nós mostramos ao mundo a roubaleira e a farsa, que eram os hospitais de campanha que estavam sendo construídos no Rio de Janeiro. E esse trabalho resultou no impeachment do ex-governador Wilson Witzel, resultou em prisões aqui no nosso Estado. É uma demonstração que a fiscalização, quando feita séria, os frutos, a gente escolhe os frutos, não os frutos que queríamos escolher, que nós não queríamos a corrupção tomando conta do Estado, mas infelizmente acontece. E agora, também, quem tem acompanhado, entre outras milhares de fiscalizações, uma que está com grande notoriedade, a gente vem combatendo a máfia do reboque no Estado do Rio de Janeiro, a indústria da multa, e não podia fugir. Essa missão dada, a missão dada, a missão cumprida, que é combater a pirataria no Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que eu estava... A gente sempre acompanha, doutora, em 2022, lendo sobre a situação de pirataria, falsificação, o Brasil tomou um ferro de mais de 340 bilhões de reais. Muitas pessoas, às vezes, não têm noção do prejuízo que causa a pirataria, e esses números assustam, porque é um número crescente. Quando você pega em 2021, era 240 bilhões. Teve um aumento de 2021 para 2021 de 100 bilhões de prejuízo ao Brasil por conta da falsificação, por conta da pirataria. E essa Casa do Povo tem o dever de trabalhar junto com as autoridades competentes. Aí eu destaco o trabalho da delegacia especializada no combate à pirataria. Essa Casa está à disposição, doutor, para poder atuar em conjunto, porque acaba que nós recebemos muitas denúncias, muitas demandas. E nada mais salutar do que trabalharmos juntos para combater essa pirataria no Estado do Rio de Janeiro. Pirataria essa que acontece, pelo que a gente vem estudando, acontece em todos os âmbitos. Desde uma bebida falsificada, uma marca de roupa, a brinquedos. E agora, inclusive, tivemos uma operação, e foi alvo de audiência pública nessa Casa, foi a falsificação de água. Um estudo da UERJ mostrou que de 30 águas vendidas nas ruas, comercializadas nas ruas, 29 continham com os uniformes fecais. E isso causa danos sérios à saúde. Nós não estamos falando só da falsificação da roupa, nós estamos falando de um dano que pode entrar na sua casa, que pode entrar na sua família, entrar no seu filho, que é um dano causado pela falsificação de água. Então, é amplo, o trabalho vai ser muito amplo. E, como eu disse aqui anteriormente, nós estamos para ouvir. E eu queria começar, nada mais nada menos do que ouvindo a doutora Raquel, explanando para a gente, que eu acho que vai ser de grande valia, nós conhecermos de fato a situação da pirataria, que acontece que vocês acessoram, mas que vão trazer uma realidade aqui para a gente aqui. Antes de mais, quer usar a palavra, deputado Luiz Cláudio? Vamos ouvir? Bom dia a todos. Pode ir para o chão do chão. Obrigada. Bom dia a todos, primeiro. Eu quero agradecer, deputado, muito pela iniciativa, a comissão pela instalação dessa audiência pública. De fato, o tema da pirataria, muitas vezes as pessoas se limitam apenas à questão de venda de produtos falsificados, o quanto que o Estado deixou de arrecadar impostos, só que a gente precisa avaliar também que existem outras camadas muito mais profundas que envolvem isso. O fato da redução de arrecadação de impostos pelo poder público, isso impacta diretamente na geração de empregos, na destinação desses valores, desse montante para a educação, para a saúde, que são os pilares de todos nós para uma sociedade justa. E, mais do que isso, a fomentação de crimes correlatos à pirataria em si. A gente hoje sabe, é mais do que comprovado, o vínculo desses, como a gente costuma chamar, dos pirateiros com o crime organizado. Outra questão também é o fato da nocividade desses produtos. O deputado mencionou a questão da água, só que, muitas vezes, quando a gente vai até para uma simples camiseta que está sendo comercializada ali na esquina, uma camiseta falsificada, muitas pessoas não sabem, mas a maioria dessas camisetas são tingidas com tinta à base de chumbo, que é algo extremamente nocivo para a saúde. Os tênis falsificados, que é a utilização desses tênis, principalmente pelas crianças, imagina os danos que isso não trazem a curto prazo mesmo, não precisa nem ser a longo prazo, para coluna, joelho, e tudo mais. Os brinquedos, agora a gente passou pela fase do Dia das Crianças, e está aqui o doutor Leonardo, que trabalha para o escritório que atende muitas marcas de brinquedos infantis, e eles fizeram uma verdadeira força-tarefa pelo país para retirar o máximo possível desses produtos próximo da data que o comércio é mais procurado para a venda de brinquedos. São brinquedos que se desmontam facilmente, tintas tóxicas, então, trazem danos para os consumidores que eles não imaginam. Eles simplesmente enxergam ali a possibilidade de comprar um produto mais barato, porque, muitas das vezes, a pessoa almeja aquilo até pela divulgação que é feita na imprensa, a pessoa quer adquirir o produto daquela marca específica, e, com isso, acaba ignorando os riscos que estão ali naquela simples compra de um brinquedinho para dar para o sobrinho no final de semana, que esse brinquedinho você pode fazer com que o seu sobrinho vá para um hospital engasgado por uma peça. Então, é extremamente perigoso mesmo, e é um trabalho muito interessante dessa comissão trazer essa questão à tona. A gente bate muito aqui a mesa que está composta, a gente tem aqui personalidades da iniciativa pública e da iniciativa privada, isso não é à toa, porque o trabalho em cooperação é o que tem trazido resultados, é os melhores resultados no combate à pirataria. A gente teve, o deputado mencionou de São Paulo, a gente teve uma operação gigante no final do ano passado, que tirou de circulação mais de duas mil padeladas de todos os falsificados durante o meio de novembro inteiro do ano passado. Isso foi algo nunca feito no mundo, inclusive. Então, é importante também mostrar para a sociedade que o poder público está em cima e está prestando atenção nisso que está acontecendo. Faço a palavra, então, para o doutor novamente. O deputado Ratinho, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, quando eu estou terminando aqui. Bom dia a todos. Primeiramente, saudar aqui o nosso presidente, o deputado Filipe Pobel, parabenizar pela condução da comissão, saudar aqui também o vice-presidente, o deputado Giovanni Ratinho. E como foi falado no início, deputado, acho que hoje é um dia da gente ouvir realmente a ponta, os envolvidos, para depois dessas indagações a gente começar a poder entrar mais cirurgicamente em perguntas. nós temos dados interessantes que a gente vem acompanhando. A Fecomércio fez uma pesquisa que 20% da população do estado do Rio de Janeiro praticamente compra produtos de nível de pirataria. Então, acho que combate envolve tudo isso que a doutora citou aqui agora. Eu tenho certeza que, através dessa comissão, a gente vai conseguir apertar cada dia mais a ponta na rua. Então, vou passar aqui para o deputado Giovanni Ratinho para dar suas considerações também. Eu acho que hoje, deputado Filipe Pobel, acho que hoje é o dia da gente ouvir, de fato, todos os envolvidos aqui. Desde já agradecer a presença de todos. É muito importante, quando a gente convoca uma audiência pública, a presença dos senhores para que a gente debater de fato os interesses da população do estado do Rio de Janeiro. Giovanni, eu vou até aqui ver a dinâmica com você, que geralmente a gente escuta todos os convidados, depois vai fazendo as perguntas, e acaba para até aqui mais onde a gente vai fazer um debate. E, às vezes, uma pergunta, pode ser que outros convidados também respondam. Mas, de antemão, eu queria fazer um convite aqui, convidar o major Helto para fazer parte da mesa, por favor, major. E aí, então, eu vou passar para o doutor Leonardo Santana. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, deputado, pelo convite, por ter passado a palavra. Eu acho que eu não tenho muito mais a complementar da explanação brilhante que a doutora Raquel fez antes de mim. Realmente, isso é um problema endêmico na sociedade, muitas vezes, entra em caso de saúde pública. a gente tem notícias de brinquedos tendo sido produzidos com reciclagem de material hospitalar. Só para pegar um gancho para a gente não fugir, então, qual é esse percentual de pirataria, de falsificação que entra na questão da saúde pública? Qual o percentual, hoje, de todas as piratarias e falsificações? Olha, eu acho que praticamente tudo. Tudo. Porque a maneira que o produto é fabricado sem qualquer tipo de qualidade, sem qualquer tipo de inspeção, a gente não tem noção da nocividade deles. E muitas coisas também vêm importadas. E, enfim, a gente não sabe como isso foi fabricado lá fora, qual o tipo de material que é autorizado lá, que não é autorizado aqui. São produtos que, em suma, apresentam risco para a saúde praticamente em quase todos eles. Calçados, por exemplo, podem lesionar a coluna de um indivíduo. Eles são feitos sem menor tipo de controle de qualidade, enfim. E tem a questão tributária também, que os produtos chegam subfaturados, então deixam-se de recolher impostos, sejam federais por conta da importação, ou seja, até o ICMSST, porque, digamos, produtos que vêm de São Paulo para o Rio de Janeiro, produtos fabricados no Brás para serem vendidos aqui nos ferões do Rio de Janeiro, passam, às vezes, conseguem passar pela barreira sem nota com o Romaneio, ou então, às vezes, eles estão com a nota subfaturada e isso reduz a arrecadação do ICMSST aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estávamos falando o Ratinho, inclusive, por questões até da barreira fiscal também, que hoje é a operação em foco, é onde nós vamos conversar com o Major. Alguma pergunta, Luiz? Não, não. Nada. Alguém querendo acrescentar alguma coisa, o Ratinho? Não, eu quero falar. então, por favor. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Pobel e o Luiz Cláudio, deputado junto aqui nesta casa, atuante. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, todas as pessoas que compõem aqui a mesa. Eu já participei em algumas fiscalizações porque também sou membro da Comissão de Transporte aqui na Alerje e na legislatura passada eu fiz muitas fiscalizações nas barreiras fiscais e ali eu encontrava, que inclusive eu quero fazer perguntas quando chegar o momento, e ali eu encontrava vindo ônibus com produtos piratas sem vir pessoas, vinha até o teto, tênis, brinquedo, o que vocês imaginarem vinha dentro dos ônibus, menos passageiros. A pessoa deve ter conhecimento disso. Inclusive eu fiz apreensão de diversos ônibus com dificuldade porque tem que ter o auxílio da PRF, do próprio Estado e naquele momento a gente tinha falta de efetivo. Mas aí eu sempre ia com o coordenador à época que era o delegado federal Marcelo Bertolucci e aí ele me ajudava nesse auxílio nessas fiscalizações. Mas hoje aqui na comissão, semana passada eu fiz uma explanação no qual o presidente desta Casa Rodrigo Marcelo me pediu por ter já uma experiência que fizesse parte dessa honrosa comissão e eu sempre falo, presidente, quando eu fui vereador eu tinha um sonho de vir para a Capalherge porque eu sei que as comissões funcionam de verdade aqui. E eu sei que essa comissão a gente vai colocar ela nos trilhos. Ela vai funcionar de forma que o Estado não seja lesado de forma que aquele cidadão vai num feirão vai na Uruguaiana ou na Alfândega que é muito fácil, doutor. Eu estive andando essa semana quando eu entrei para essa comissão na rua da Alfândega ali e na Uruguaiana a olho nu eu não sou perito mas dá para identificar um produto pirata. Então é fácil, então a gente vê o que mais vê são lojas, boxes cheios de produtos piratas. E não é possível que não tenha uma fiscalização. Óticas. É só andar pelo nosso Estado que vai ver um montão de armação de óculos. As pessoas fazem exame no Camelopo. Armação de óculos, o famoso linguajar Xing Ling, que entra pelo porto produtos da China. Então, assim, a gente precisa fazer uma fiscalização mais severa. Vamos contar, Pedro, com a Cefaz, porque, inclusive, eu quero fazer uma pergunta no final, porque são muitas denúncias. tem até denúncias chegando de galpões clandestinos falsificando cervejas, rótulos, tampas, uísque. Isso é prejudicial para a saúde da população, porque, às vezes, a pessoa vai ali, compra um produto, compra uma bebida e não sabe que aquela bebida é falsificada. Então, assim, tem muitas coisas para a gente trabalhar. Nós temos que arregaçar as mangas junto com esse corpo aqui de pessoas que estão presentes, de autoridades também, que querem nos ajudar, nos auxiliar. E é isso que eu tenho que falar. Contem comigo, nessa honrosa comissão, Luiz Cláudio, deputado Pobel, que eu vou estar disposto a levantar de manhã, dia, noite, madrugada, e a gente ficar atento em todas as denúncias, que, a partir dessa audiência, o seu e-mail, e-mail dos outros deputados, o deputado Dino, não vai parar, porque o meu já está começando a chegar. Então, são muitas denúncias. Deputado, eu queria pegar uma denda aí na sua explanação. Quando você fala do e-mail, nós já disponibilizamos 0,800 da Assembleia Legislativa para receber as denúncias. E, vou te falar, me surpreendi, porque, antes mesmo de realizarmos a primeira audiência pública, nós disponibilizamos, publicamos, e a demanda tem sido altíssima. E aí, a gente fica assustado, porque acaba sendo uma demanda de diversos segmentos. Você citou aqui uma demanda que eu tenho recebido, que a comissão tem recebido, ou não, a comissão tem recebido, as questões das bebidas falsificadas. É uma questão de saúde, porque as pessoas não sabem nem o que estão ingerindo, pagam pelo produto. Aquele produto é vendido nas casas noturnas com preço abusivo, mas com a qualidade zero, porque o que chega de denúncia, de falsificação dessas bebidas, e aí vai do uísque ao gin, à cerveja, as pessoas se relatam que passam mal para caramba no dia seguinte, que não é de costume quando bebem uma bebida de qualidade. E aí a gente tem que atuar junto à vigilância sanitária, junto à delegacia de combate para... Nessas casas noturnas, porque, doutor... Pedro, é muito grande a denúncia em relação às bebidas falsificadas. Muito grande. Por quê? A gente sabe que o carioca gosta de curtir à noite, gosta de estar nessas boazes, casa noturna, restaurantes, bares, e acaba que a comercialização de bebida é muito grande. Só que não adianta também a gente ficar só na ponta pegando aquele vendedorzinho, nós temos que ir nos fabricantes, que realmente está falsificando, que realmente está pirateando. A demanda é muito grande. Assim como eu falei da água aqui, doutora, porque foi assustador o estudo da UERJ, de você comprar 30 águas de diversos pontos no Rio de Janeiro, dessas 30, 29, 29 com coliformes fecais. Isso aqui foi o professor que fez o estudo que esteve aqui relatando essa situação. E aí isso acontece, na bebida acontece. E como a V. Exª tocou no assunto da barreira fiscal, eu queria já convidar o Dr. Eduardo Vaz Castelano, que é a Subsecretaria Especial de Controle de Divisa, da Operação Foco. E aí você já pode fazer suas perguntas em relação à demanda também que tem chegado dessa entrada soberbada de falsificação, de descaminho também que passa pela barreira fiscal, entender o que esse parlamento pode ajudar para melhorar efetivamente as fiscalizações nas barreiras. Dr. Eduardo Vaz, por favor. O Major Elton. Major, você veio pelo Estado-Maior que mandou o senhor, não é? O senhor tem conhecimento sobre a barreira fiscal, sobre a Operação Foco? A Operação Foco é registrada da gente, é outra secretaria. É outra secretaria. Só em apoio. Só em apoio. E nesse apoio tem alguma dimensão, tem alguma relação, algo que você possa trazer para a gente para poder engrandecer a audiência? Então, a atuação da Polícia Militar na Operação Foco hoje em apoio à Subsecretaria de Fiscalização de Divisas, ela se dá com a sessão de efetivo. Hoje nós temos os pontos espalhados nas divisas do Estado que contam, além dos servidores da Polícia Militar, de outras secretarias, atuando no controle de entrada das divisas de Estado. Agora, informações mais precisas dos resultados ficam a cargo da secretaria competente. Então, a CFAZ, não, a CFAZ, mas a Casa Civil, porque a Operação Foco é da Casa Civil. E não vem outro representante, não é? E aí a gente... Não, até mesmo, por ser também uma questão de desordem, a gente, como tem a CPI aberta na casa, eu sou membro da CPI, a gente convidou. Caso ele não compareça hoje no convite, a gente convoca na CPI e vamos voltar nesse assunto na CPI, que aí, convocação, ele não pode faltar. A gente faz o convite. Falta, né, Luiz, Claudio? A gente tem que usar dos nossos meios para poder ouvir e tentar sanar esses problemas. Então, já que o doutor Eduardo da Operação Foco não se encontra ainda, eu vou passar aqui, vou pular aqui alguns, vou passar para o Daniel Barradas, que é o chefe do posto fiscal da CFAZ. E aí, Ratinho, você pode formular as perguntas em relação ao posto fiscal que o V. Exª tem essas perguntas. Por favor, Daniel Barradas. Alô, Arna. Bom dia. Bom dia, deputado. Me encontro aqui à disposição para responder qualquer solicitação que venha a aparecer. Mas, antes de tudo, é bom deixar claro a competência funcional do auditor fiscal. A competência funcional, ela se encontra na Lei nº 6990, do artigo 3º até o artigo 6º. Nela não se encontra atuar contra contrabando, descaminho ou pirataria. mas, incidentalmente, nós acabamos, nos deparamos com esse tipo de situação. Quando isso acontece, nós encaminhamos a delegacia mais próxima para poder formular um laboratório de ocorrência através da Operação Foco. Esses dados que nós temos aqui de pirataria, eu obtive com os coordenadores que atuam em conjunto com a gente. Então, assim, não posso falar pela Casa Civil, mas são dados que me foram passados e que, talvez, possa enriquecer a audiência. No Rio de Janeiro, são cinco postos fixos de fiscalização. Temos em Águia dos Reis, Leveria Gaspariã, que é na divisa com Minas, Mato Verde, que é na divisa com o Espírito Santo, e Angapi, que é na divisa com São Paulo, e Timbor, que é na divisa com Minas também, mas por Espírito Santo e Minas, verdade. Em toneladas, no BN, de 2022 até 2023, foram apreendidos pela Operação Foco quase 90 toneladas de produtos piratas. nós temos um polo que é ali em Leveria Gaspariã, na divisa com Minas, que concentra a maior parte das nossas apreensões, cerca de 70 toneladas. Tem um polo ali em Minas que a gente já conhece. Essas 90 toneladas são dos cinco postos? Somando os cinco postos? São, somando os cinco postos. no BN 2022-2023. Nesses dados que estão aqui, eles não colocaram as apreensões de cerveja. Combustível? Combustível não está aqui porque não se trata de produto pirata. A apreensão de combustível é como a CFAZ. A partir do momento que o combustível vem batizado, ele é clandestino, ele é pirateado. Não, clandestino é uma coisa, pirata é outra. Então, mas pirateado. A partir do momento que o combustível está batizado, ele passa a ser um combustível pirateado. Então, quem atua no combustível batizado é a ANP. Quem faz a regulação e quem faz os testes é a ANP, não é a Secretaria de Fazenda. Quando nós apreendemos combustível, necessariamente nós convocamos a ANP para poder fazer o seu teste. se o combustível não estiver batizado, ele é apreendido e se o processo, durante o processo todo, não houver o pagamento do auto de infração ou uma documentação idônea, ele entra no processo de perdimento que no final do processo esse combustível volta para o Estado. Atualmente, nós temos definidos 3 milhões de litros de combustível já com o processo de perdimento feito, já pertencentes ao Estado. Temos 1,6 milhão de litros já distribuídos ao Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e, se não me engano, o saldo que dá cerca de 1,5 milhão ou 1,4 milhão está em processo já de distribuição. aguardando apenas a destinação para onde vai esses combustíveis. Mas, voltando à pirataria, cabe dizer que, quando o produto é pirata, quando é produto de descaminho, não há que se falar de imposto, não há que se falar de tributo. O artigo 3º, lá do CTN, ele é bem claro, dizendo que tributo não é sanção de ato ilícito. As sanções de pirataria, descaminho, contrabando, eles estão lá no Código Penal. E as sanções do Código Penal são aplicadas pelo Judiciário, não é pela Secretaria de Fazenda. Mas, como a nossa atividade está sempre voltada à fiscalização de mercadoria, incidentalmente, nós sempre nos deparamos com essas situações e ocorrências de pirataria. mas o que nos cabe apenas é encabear ao órgão competente para poder realizar as ocorrências. Então, em termos gerais, é isso que a Secretaria de Fazenda pode disponibilizar. E estou aberto a perguntas. Deputado Ratinho. Então, Daniel Barradas, eu sei a função dos auditores fiscais, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação qual a função do auditor fiscal nessa operação em foco nas divisas. Bom, o auditor fiscal, ele é responsável pelo lançamento do crédito tributário. Ali na divisa, estão passando várias mercadorias, a função do auditor fiscal é pegar a evasão de divisa, do crédito tributário. Caso a gente constate que alguma infração que não esteja o tributo sendo recolhido, nós temos que lançar o crédito, ou seja, alta de infração, imposto e multa. Sim, mas por que eles se omitem, não quero generalizar, não são todos, mas eu presenciei, por que eles se omitem, a maioria, no momento da apreensão ou na parada de um ônibus, fazer o seu dever, que é de fazer a fiscalização e examinar as notas fiscais. Está acontecendo muito isso e aí a outra pergunta é para o major da Polícia Militar, se é a competência da polícia que está ali fazendo o auxílio, como o senhor falou, por que que eles não estão parando nesse momento os ônibus que vêm entrando em nosso Estado? Deixe ele responder, depois o senhor responde, por favor. Deputado. Assistência, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Pedro, sou chefe de gabinete da Cefaz, venho representando o secretário Leonardo Lobo, que não pôde vir, que já está nas reuniões tratativas do Cossud. Salve o presidente Pubel, o deputado Ratinho, o deputado Luiz Cláudio e os demais que estão compondo a mesa. Primeiro, dizer que a gente sempre está à disposição, deputado, e vim na última audiência da comissão especial, o senhor fez perguntas semelhantes, a gente já respondeu o ofício com as informações que tinham sido solicitadas com relação aos outros órgãos, e respondi a essa questão que o Daniel falou, das competências legais do auditor, e fiz mais, e pedi, e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, que essas denúncias que vocês estão colhendo e essas que os senhores já recebeu, os senhores encaminhem para a gente, porque a gente tem uma corrigidoria para aqueles que façam a investigação, ou se for alguma coisa estruturada, os outros órgãos de controle, a gente está sempre à disposição. Isso é para deixar bem claro. Então, assim, deputado. Então, mas eu gostaria de saber o que eu perguntei nesse momento. Não, 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 eu não cheguei na resposta ainda, não. Quando, eu só estou pedindo quando o senhor receber as denúncias e puder formalizar para a gente, por favor, faça o quanto antes a gente já vai agir. Então, bom, só lembrando de novo, só relemando aqui uma coisa. deixa ele que é responsável responder e depois, se tiver um contraponto, você faz uma... Tá. Melhor, deixa ele responder, porque ele está na ponta lá. Tá bom. Porque foi direcionado para ele. Depois você faz o contraponto. Por favor, Daniel, responda a pergunta, deputado. Bom, sendo bem objetivo, qual é a função do auditor? Lançar crédito tributário. Eu acho que isso, e nós temos um problema que não é particular nosso, que é a falta de pessoal. O Estado vem sofrendo com o regime de recuperação fiscal há bastante tempo, que impossibilita alguns concursos públicos. Então, assim, o nosso pessoal está muito defasado do que é realmente necessário. Então, a gente trabalha na barreira fiscal, onde se passam 6 mil caminhões-dias, que é em HP. E aí, eu pergunto aos senhores, onde você acha que está a maior evasão do crédito tributário? É num caminhão tanque de combustível? É num caminhão de transportadora com uma nota fiscal de 500, 800, 900 mil reais? Ou é num ônibus que pode ser que tenha produto pirata? Entende? São escolhas. Nós precisamos fazer escolhas. Agora, de forma alguma, nos omitimos de denúncia. Se houver alguma denúncia de que tal ônibus está transportando mercadoria sem documento fiscal, basta chegar até a gente, que nós vamos parar, nós vamos vistoriar, e nós vamos atuar, se for o caso, ou encaminhar para a delegacia. Então, assim, a minha vinda aqui, e eu tenho certeza que é por isso que o Pedro nos chamou aqui, é para estreitar laços. Se precisar, se houver denúncia, que isso chegue à Secretaria de Fazenda, que nós vamos atuar, com certeza. E o Daniel, você não tem a dúvida que nós queremos estreitar laços. É porque nós somos um braço da administração pública na fiscalização. Agora, se tem denúncias, tem que ser apuradas. É igual o que acontece na Assembleia Legislativa. Chega a denúncia, pode ser do governador, por mais que nós sejamos base do governo, nós vamos fiscalizar. Nós não podemos prevaricar e deixar de agir conforme a lei nos manda. Agora, o que o deputado Ratinho está falando é que existem denúncias de auditores que prevaricam. Não é isso, Ratinho? Isso aí. Isso aí. E, inclusive, eu vi a olho nu, porque uma de minhas fiscalizações, eu tive que insistir muito na cabine para sair um auditor fiscal que, por sinal, ganham muito bem para ele poder ir lá mal-humorado e poder fazer a fiscalização no momento que aquele ônibus foi parado. e muitas coisas irregulares. Foi notório ali, ele assistindo junto comigo e, na ocasião, o delegado Marcelo Bertolucci também pôde acompanhar. Então, assim, se nesse momento começar a parar os ônibus lá, eu aposto, quanto quiser, que vai ser pego 100% vindo de São Paulo, do Brás, do Paraguai, de tudo quanto é lugar, produto inspirado. Então, por isso que eu estou fazendo esse questionamento porque a gente vai começar a trabalhar. E eu vou fazer questão, Pedro, você sempre foi solícito, tudo que a gente perguntou, mas a gente não pode ter pena, a gente vai ter que cortar na pele, mesmo que o funcionário seja conhecido de vocês, ou amigo ou não, mas, infelizmente, vai ter que ser aberto um processo administrativo e colocar um auditor fiscal na rua que não esteja fazendo suas atribuições corretas. Entendeu? Então, assim, e fica um jogo de empurra-empurra. Eu já presenciei isso lá. Quando o auditor tem que vir, ele joga a bomba para a carcaça da polícia militar. Por isso que eu fiz essa pergunta também ao senhor. Porque eles falam que a polícia é que tem que parar. Aí, daqui a pouco, vem a polícia, fala que é a PRF. Enquanto isso, o Estado está sendo lesado, o cidadão que compra produtos está sendo lesado, e o governador está enxugando o gelo, porque ali pode vir. Outro dia, recentemente, um casal foi pego na rodovia Vera Novo Rio, tinha uma caixa de pistola 9 milímetros, não sei quantas munição dentro do ônibus. Aí o governador fica enxugando o gelo, a comissão de segurança aqui e polícia fica enxugando o gelo, porque a gente vai para as ruas, fiscaliza, aí prende um fuzil, entra 100, prende uma granada, entra 2 mil. Está entrando coisas ilícitas direto. Outro dia, a apreensão, a polícia civil apreendeu não sei quantos fuzis, também dentro dos ônibus. E entra, não é só dentro dos ônibus, caminhões, não são 6 mil, não, tem dia que passa 15 mil caminhões e ônibus ali, na Anhangapi. Eu tenho dados concretos, e eu falo com muita propriedade sobre as divisas, as coisas que estão entrando aqui nessa audiência pública. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que essa comissão funcione, porque eu já não aguento mais. E, presidente, se for para ficar enxugando o gelo, a gente não botar para andar, eu peço que me desinstitua hoje dessa comissão, porque eu quero trabalhar de verdade. Eu fui eleito pelo povo, o povo que me colocou aqui, só quem pode me tirar é o povo. Eu estou falando porque já me ligaram ontem, fazendo pedido. Então, meu irmão, não me faça pedido. Porque se for meu filho passando com coisa ilícita, coisa errada, pode ser o que é vereador, o outro, a minha filha, eu já falo logo, pode prender. Outro dia, na Lei Seca, me ligaram. Deputado, estão usando o seu nome aqui. Eu falei, é que tem que prender. Então, eu não estou aqui para ficar de brincadeira, eu acordei cedo, fiquei quase duas horas para vir da Baixada Fluminense aqui para a Leste para fazer parte dessa honrosa comissão, e eu quero que ela funcione de verdade e eu sei que a gente vai botar para funcionar. Então, se é a seriedade de cada um de vocês. Está bom, gente? Só pode responder, por favor? Por mim, a CFAZ, eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer. bom, deputado, com relação à atuação policial na Operação Foco, como já dito anteriormente, a atuação policial lá é uma atuação em apoio, até porque a Operação Foco atua em rodovias federais, e aí cai muito nisso aí que o senhor falou, é a área de atribuição da Polícia Rodoviária Federal a atuação nessas áreas. o policial militar que está ali trabalhando, ele está ali trabalhando em apoio à fiscalização, ele não está ali trabalhando realizando policiamento porque ele não tem atribuição para atuar naquelas rodovias. Então, toda vez que um veículo for parado ali dentro da Operação Foco, ele vai apoiar os órgãos de Estado que estão ali para realizar a fiscalização com relação a esses veículos que entram no Estado do Rio de Janeiro e, sendo observado o cometimento de crime, o policial vai atuar encaminhando os envolvidos ali ter a presença da autoridade policial para que seja confeccionado o competente registro de ocorrência, o competente inquérito policial seja instaurado e seja apurado. Agora, nesse caso, não vai caber a atuação do policial militar, o policiamento e rodovias federais porque isso aí foge um pouco da nossa competência e da nossa atribuição. algo. Então, a polícia militar praticamente está ali de fantoche, ao meu modo de ver, porque se eles não podem fazer o serviço de apreender um ônibus, de poder parar um caminhão, eu acho que tem que extinguir a barreira, porque a PRF não é competência do Estado e sim federal. Concorda, eu acho que para que está um policial militar ali? Eu acho que o policial militar então tem que vir para a zona de combate que é aqui no Estado combater a criminalidade, porque eu fico triste com isso, de ouvir isso. Tem policiais militares que não podem ver um veículo suspeito encostar e ver o auditor fiscal ou outra autoridade, talvez a polícia civil também. Caia na mesma situação. Então, acho que a gente tem que até o governador, até o ministro Flávio Dino, porque do jeito que está não vai adiantar ficar com as barreiras fiscais em funcionamento. Só para entender então a colocação de V. Exª, Ratinho, e aí eu pergunto ao Major, a polícia está ali se faz presente para garantir a integridade dos agentes, é isso? É, dessa maneira. Nós estamos ali apoiando os órgãos de Estado que estão atuando na fiscalização. E se não tiver, aí eu volto para o Daniel. Se não tiver a PRF presente, não pode acontecer as operações? Qual o protocolo dessas operações? Dentro do posto fiscal, pode. O que não pode é na rodovia, ao longo da rodovia, haver policiais militares do Estado parando veículos para poder fazer fiscalização e combate à pirataria. Agora, dentro do posto fiscal, não há qualquer óbice. uma dúvida aqui do deputado Giovanni Ratinho. Então, quem conduz o ônibus para dentro da barreira? Existe uma sinalização para a passagem dentro do posto. Não tem condução. O ônibus tem que passar por dentro do posto e, a partir dali, fazer a... Então, o ônibus passou, a polícia militar pode... Pode. É bom que se registre, porque, como a comissão vai trabalhar na rua nas fiscalizações das barreiras, e o senhor está aqui, major, está ouvindo do responsável aqui do chefe do posto fiscal, que a polícia militar pode autuar a partir do momento que o ônibus está passando ali dentro do perímetro da barreira. Então, agora, a polícia está autorizada pelo chefe do posto, não é isso? É importante... É importante frisar isso, porque, no momento que a gente começar a ir para a rua, presidente, a gente vai ter toda hora esse problema de funções. Então, que seja importante esse debate aqui para cada um, quando a gente for para a rua, pelo menos saber o que faz. Porque, talvez, nosso amigo major não estará presente e nem nosso amigo estará presente, talvez, no dia. E não ter essa divergência com outras pessoas no local. E, fazendo ou adendo a colocação do Daniel sobre o PM, então, a delegacia também de combate e operatria pode atuar junto com o PM nos postos, não é? Como eu disse, a gente está aqui para estreitar lá. Se for desejo da polícia civil atuar... Não, você não está entendendo. Não é desejo. A gente tem que trabalhar, cara. A gente tem que fazer, trabalhar em conjunto. Não é desejo. Não dá para continuar. a forma desenfreada de entrada de produtos pirata no Rio de Janeiro e não tem uma fiscalização decente. Como disse, quem atuou na ponta aqui, o deputado Giovanni Ratinho, 15 mil ônibus. Nesse horizonte de 15 mil ônibus, quantos ônibus são fiscalizados por dia? Sabe responder? Não sei. Por isso, a importância do responsável da operação em foco. E aí, aproveitando aqui a presença do delegado, doutor Pedro, doutor Pedro, você ouviu, assim como eu, que dentro do posto fiscal a polícia civil pode atuar também. Aí eu queria entender com o senhor qual protocolo nós podemos utilizar com a participação da PM, com a participação do senhor que é o responsável dessa delegacia, nessas fiscalizações, obviamente junto com os auditores fiscais, junto com a CFAES. Queria entender se nós podemos criar um protocolo a partir dessa audiência pública que nós estamos juntos fiscalizando junto com essa comissão aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia. Claro que a nossa delegacia está à disposição para a criação de protocolos, porque o nosso objetivo é combater esse tipo de crime em todo o Estado do Rio de Janeiro. A atribuição da delegacia de repressão aos crimes contra a propriedade imaterial é de todo o Estado. E nós, infelizmente, contamos com apenas 20 agentes para fazer esse tipo de investigação. São investigações, a gente, por conta dessa falta de efetivo, a gente busca focar em investigações mais complexas, investigação macro. A gente não fica batendo no varejo, fazendo essa porta de loja, banca de camelô. Até fazemos isso com certa frequência, mas não como objetivo final. A nossa fiscalização no varejo, porta a porta, ela busca, na verdade, iniciar uma grande investigação para que possamos bater na raiz do problema. Então, a nossa gestão busca esse tipo de investigação, pegar grandes produtores, grandes fornecedores. Entretanto, temos bastante dificuldade com isso. São diversos fatores que nos dificultam, dificultam o nosso trabalho. Estou me alongando um pouquinho aqui para depois entrar no contexto. Porque pouca gente conhece a nossa delegacia, não é a delegacia que aparece tanto como a delegacia de combate às drogas, a delegacia de roubos e furtos de cargas, é uma delegacia que tem um viés mais fiscalizatório. Então, nós temos muita dificuldade. Eu não gosto muito de ficar falando em dificuldade, porque é muito comum do gestor público ficar apresentando as suas dificuldades para justificar a falta de trabalho. Mas o meu objetivo aqui é outro. Eu quero mostrar a minha dificuldade para que as pessoas entendam para onde o nosso trabalho se orienta. Como a gente tem um cobertor curto, eu quero mostrar que parte do corpo eu estou cobrindo. Então, a nossa delegacia, a primeira dificuldade que nós temos lá, nós fazemos muito trabalho aqui com representantes dos escritórios das marcas, e eles sabem disso também. Eu sempre, por onde passei, sempre gostei de ouvir feedback. Toda vez, quando eu trabalho, quando eu faço uma, independente da unidade por onde passei, eu gosto de ouvir como a população está vendo aquilo. e estou completando um ano e meio aproximadamente à frente da DRC PIN, e, surpreendentemente, ao contrário de todas as delegacias por onde passei, passei por delegacia já de combate às drogas, já fiz, eu que presidi toda aquela investigação que deu no Jacarezinho, e sempre fico acompanhando redes sociais. E, curiosamente, esse crime contra a propriedade material, ele, infelizmente, tem uma aprovação popular. Toda vez que nós fazemos uma operação, eu vejo lá, vai prender bandido, deixa o povo trabalhar, então é um combate a um crime que não tem apoio da população. Então um dos nossos primeiros objetivos lá é passar informações para a população, mostrar para a população o quão danoso é esse tipo de crime para a sociedade, não é um crime tão inocente quanto parece. A gente, quando fala em pirataria, pensa, a camisa da Nike, tênis da Ribó, que está violando a marca, realmente, há uma violação à marca, que tem todo o direito de ser protegido, há uma violação tributária, mas a coisa muito maior por trás disso, como foi citado aqui pela doutora Raquel, questão das organizações criminosas. Aqui no Rio, infelizmente, as narcomilícias, sempre que uma atividade ilícita está sendo praticada, surge uma narcomilícia e fala assim, esse território é meu, você tem que me pagar um valor. Então, quanto mais esse crime cresce no Rio de Janeiro, mais as organizações criminosas se fortalecem, então aquela compra de uma bolsa, um tênis falsificado, que parece inocente, na verdade, está fortalecendo organizações criminosas que amanhã vão atentar contra o direito do cidadão, inclusive de quem está comprando o produto pirata, que acha que não está praticando mal em uma sociedade. Então, aquele sujeito que bota uma arma na nossa cabeça amanhã ou exige uma taxa de segurança na nossa casa, ele está sendo fortalecido por essa atividade e outras também. Então, primeiro ponto, que não é uma atividade tão inocente quanto parece, um crime tão inocente que a ponto de ouvir da população vai prender criminosos de verdade, e eu digo, estou prendendo criminosos de verdade. Outro problema, outra questão também que a doutora Raquel falou, eu gostaria de complementar. Quando a gente pensa em pirataria, também a gente pensa em camisa, tênis, bolsa, mas existem coisas graves que a gente aprende lá. A questão do brinquedo que foi falado aqui, há relatos já de brinquedos em que as crianças tiveram problema de sufocamento, olho furado, lesões corporais por conta de brinquedos que não passam por regulamentação. Recentemente, tivemos uma apreensão grande de peças de automóveis e kit gás falsificado. Olha que perigo, você botar uma pastilha de freio, um pneu no seu carro falsificado, principalmente um cilindro de gás vindo da China sem nenhuma fiscalização e as pessoas colocando no carro porque tinha um adesivo de uma marca e as pessoas acreditavam que estavam comprando. Remédios, essa me assustou muito, uma indústria que falsificava remédios, inclusive um deles utilizado no tratamento de câncer, a pessoa estava tomando remédio para tratar câncer e o remédio falsificado. Próteses, próteses, pernas, braços, falsificadas, material de baixa qualidade, questão de bebidas, muito importante falar, fizemos uma operação também na região de Nova Iguaçu, já o responsável pela falsificação das bebidas, já foi preso três vezes e solto no dia seguinte. Então, outro problema para a gente, leis muito brandas para esse tipo de crime, a gente não consegue manter a pessoa presa, dar um exemplo, o criminoso pensa literalmente, vale a pena, porque hoje eu vou ser conduzido, vou assinar um termo e no dia seguinte estarei de volta lá praticando o meu crime. E é assustador como essas pessoas falsificam bebidas, bebidas destiladas principalmente, que as bebidas, cerveja, por exemplo, elas são compradas numa marca inferior, mas que teoricamente passam por uma vigilância e trocam rótulo e tampa. Isso uma fábrica em Itaboraí estava fazendo isso, a gente conseguiu chegar nela. Agora, a bebida destilada é mais assustador, porque eles compram as garrafas de catadores de lixo, pagam um real por garrafa, e eles pegam a garrafa no lixo, levam para esse galpão de essa bebida falsificada, essa garrafa é complementada com um funil sem nenhuma sanitização. Então, olha o perigo para a saúde pública, além da baixa qualidade da bebida, e também é muito difícil fiscalizar isso em loco, porque a maioria dos estabelecimentos já apresentam a bebida aberta. Você chega em um restaurante, em uma boate, a bebida já está aberta. E eu diria que mais de 90% das bebidas destiladas vendidas em restaurante, principalmente das melhores marcas são provenientes desse tipo de comércio. É assustador como isso é tolerado pela justiça ou pela nossa legislação. A gente não consegue manter essa pessoa presa. Eu acho que esse sujeito investigado de Nova Iguaçu já foi preso oito ou nove vezes, e todas as vezes ele estava na rua porque, teoricamente, o seu crime não era grave, não tinha violência, não tinha armas. Então, é um problema sério. Além de cosméticos, também, que é muito perigoso, há relatos de queimaduras na pele, charutos, temos uma operação grande de investigação de charutos falsificados também, que podem causar danos ao usuário, que acredita que está comprando charutos de qualidade. Então, assim, o brasileiro, ele tem essa capacidade de falsificar tudo. É impressionante. Eu confesso que, antes de sentar nessa delegacia, eu não tinha noção de como o mercado da pirataria funcionava aqui no estado do Rio de Janeiro, e me assustou. Agora, não é um problema só de Rio de Janeiro. Agora, indo lá para a questão da barreira fiscal, a gente percebe que poucos desses produtos são fabricados aqui no Rio de Janeiro. É um problema interestadual e até internacional. Recentemente, e aí eu vou voltar também para a questão jurídica, na questão da dificuldade que a gente tem legal e do judiciário. Recentemente, tivemos uma denúncia, fizemos uma vistoria de campo em que um container localizado dentro da maré havia produtos falsificados lá dentro, sendo utilizado por chineses. Fizemos uma imagem de drone, levamos ao judiciário, fiz uma representação pela busca e apreensão, e o juiz negou essa busca e apreensão, com medo de essa operação, talvez, por cumprimento, gerar danos colaterais. Ele apenas negou, deu uma... fiz uma fundamentação lá que não nos convenceu, e aí ficamos de mãos atadas, a investigação morreu. Ele disse que a gente teria que usar outros métodos investigativos que eu desconheço, que não seja a busca e apreensão. Então, a questão da barreira fiscal. Nós também recebemos produtos da barreira fiscal quando há apreensões, já recebemos ônibus lá. Isso, às vezes, fica um pouco difícil quando tem passageiros no ônibus. Uma vez, a barreira fiscal levou um ônibus lá para a cidade da polícia, havia pessoas que não tinham nada a ver com o crime, crianças com bebê no colo, então, isso tem que ser visto. A gente conversou, na época, com o secretário de polícia, e ele determinou que fosse levada a delegacia da área e que, posteriormente, a delegacia de combate à pirataria desse apoio. Então, só para concluir a questão da barreira fiscal, claro que a delegacia de repressão dos crimes contra a propriedade material se coloca à disposição, mas eu acho contraproducente que eu destaque policiais civis para que fiquem nesses postos fazendo essas fiscalizações. O nosso objetivo mesmo é fazer grandes investigações, chegar em grandes produtores, fornecedores, em grandes depósitos de produtos piratas, para que esse produto tenha dificuldade de chegar nessa venda do varejo. Então, esse é o nosso foco, é o que a gente tenta fazer com o que a gente tem lá. Felizmente, tivemos êxito nas últimas investigações, há outras grandes por sair, e, com essa escassez de pessoal, essa escassez de material humano, a gente acredita que pelo menos a gente consiga fazer um bom trabalho e que gere algum resultado. Então, a minha gestão lá é focada para isso, para a gente tentar pegar esse crime de uma forma macro. Então, mesmo assim, nos colocamos totalmente à disposição para auxiliar no trabalho da barreira fiscal, porque a gente sabe que também é um trabalho muito importante. Uma vez que esse material não chegando aqui, a tendência é que esse tipo de crime se enfraqueça. Doutor, presidente, eu queria só registrar aqui, primeiro, parabenizar o senhor pela explicação, doutor Pedro, e pegando o gancho do senhor e da doutora Raquel, eu acho que cabe também, presidente, poder público entrar, focar na questão que é uma pauta impopular, como o senhor pautou aqui, e falta o poder público, eu acho que a gente pode conduzir isso, deputado Ratinho, a conscientização, seja em rádio, em televisão, em rede social, o poder público, a gente cobrar, que criam campanhas de conscientização, porque a gente sabe, dito pelo delegado, aqui, é uma incoerência que falam sobre a pauta, e nós precisamos pontuar isso, juntamente, ao poder público, ao governador, para que crie ações de campanhas de conscientização. deputado Scott, como a vossa excelência disse, é uma pauta impopular, a gente não vê a atuação enérgica do governo, justamente, como o doutor Pedro disse, está na rua combatendo, as pessoas, elas recriminam o trabalho da polícia civil em relação a isso, mas aí, doutor, cabe uma dúvida, nós recebemos denúncias, e aí vou falar um pouquinho da denúncia que chegou, de uma fábrica clandestina de falsificação dessas bebidas, só que ela fica no coração do Jardim Catarina, é difícil você adentrar ao Jardim Catarina, nós sabemos o poder bélico dos vagabundos lá, tem dificuldade para a PM operar naquele bairro, mas só que só existe a fábrica porque existe o consumidor, e o consumidor são os comerciantes que lesam os seus clientes, não seria salutar diante das denúncias e aí a gente entender quais os órgãos competentes para participarem dessas operações e nós começarmos a bater nessas casas noturnas, nos estabelecimentos que vendem essa bebida e juntamente com o poder público lacrar esses estabelecimentos, não seria uma forma também de nós estarmos coibindo pelo menos, porque ali nós estamos falando de um grande comerciante, nós não estamos falando aqui da ponta de um camelô, nós estamos falando de um grande comerciante, porque tem casas noturnas que tem um movimento de caixa, um fluxo de caixa muito alto e que vendem essas bebidas falsificadas, e deve ter outros produtos falsificados, pirateados nessas casas noturnas, eu acho que se nós batermos na ponta da questão da bebida, nós vamos pegar essas grandes casas noturnas, se eu tiver errado, o senhor me corrija, mas já foi fechada uma casa noturna gigantesca na Barra da Tijuca por venda de bebida falsificada, e ali é um público diferenciado, uma casa de show na Barra da Tijuca atinge as pessoas com poder aquisitivo elevado, e aí você paga caro pelaquela bebida, não sabe o que está ingerindo, e a gente conseguiu, a gente não, na época o trabalho feito foi um trabalho de excelência que fechou a casa noturna e que nunca mais reabriu, os sócios perderam totalmente, então seria salutar esse trabalho na ponta das casas noturnas, estabelecimentos, porque nós não estamos falando de camelô, estamos falando de pessoas que ganham dinheiro superfaturando ainda aquela bebida falsificada, doutor. Não há qualquer tipo de dúvida de que esse tipo de ação ela seria bastante salutar, não há qualquer tipo de dúvida, e eficiente, porque até pela questão do exemplo, quando a gente fecha uma, duas, três, os outros começam, não, não, não vou comprar mais bebida falsificada, uma das funções da pena é passar exemplo, então a gente acredita. Agora, é um trabalho de, como eu disse, com 20 agentes tendo que tocar cartório, logística de apreensão, a gente, porque depois tem o pós-operação, depois que a gente aprende aquelas toneladas de materiais, a gente precisa, além da perícia, conseguir um procedimento de destruição, a gente tentou um convênio com a CEAP para que os detentos descaracterizassem materiais para que fossem doados a vítimas de enchente, conseguimos fazer isso algumas vezes, mas depois o projeto enterrou, agora vamos retomar isso na Baixada Fluminense, conseguimos um convênio com o juiz de lá, então, como eu disse, temos um baixo efetivo. Agora, se houvesse uma iniciativa de a gente fazer uma atuação em conjunto, é claro que estamos à disposição, acho altamente eficiente, muito mais do que ficar pegando camelô vendendo capinha de iPhone, porque isso realmente, essas investigações, essas ações em lojas, elas são muito difíceis, porque às vezes falam assim, por que vocês não vão lá na Uruguaiana e batem tudo? Pelo seguinte, quando a gente chega na primeira loja, todas as outras fecham, então, acaba não tendo eficiência, a gente vai chegar em uma loja, do lado ela fechou, 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 não encontra mais ninguém. Então, essas ações fiscalizatórias, elas não são tão eficientes quanto parecem, não tem como eu chegar em um grande mercadão, vou aprender o produto do mercadão inteiro, não vou conseguir, primeiro, se eu não tomar pedrada e virar um caos urbano, eu ainda corro o grande risco de ter um fracasso por conta da evasão dessas pessoas quando começaram a ver as ações acontecendo. Eu acho esse tipo de ação muito eficiente e podemos depois sentar para conversar, para fazer um bom planejamento setorizado, vamos começar hoje por essa região, depois por essa, primeiro mapear, talvez fazer uma diligência velada para a gente tentar localizar, por exemplo, a gente tem um corpo de períodos lá muito eficiente que já olhando, eles já vão dizer, aquela bebida ali, eu acho muito interessante nessa questão da bebida destilada por conta da saúde pública, eles até brincam assim, quando for em uma boate pede uma bebida intermediária que a chance de ser falsificada é melhor, se pedir a ponta certamente você vai estar comprando gato por lebre. E aí, doutor, nós temos amigos, somos consumidores, a gente sente, para quem consome uma bebida de qualidade quando abre a garrafa, só em abrir a garrafa o odor já é totalmente diferente, só que aí você vê que eles são tão organizados que eles conseguem lacrar novamente a garrafa que ele comprou do catador de lixo, eles confeccionam o selo, o selo, e muitas das vezes quem é leigo não conhece de fato o que está ali. E aí você vê essas grandes casas, eu estou batendo, gente, olha só, eu estou batendo nessa situação porque é uma situação que a gente pode começar para ontem, organizar, é uma questão de saúde pública, organizar essas fiscalizações e vamos partir para os outros segmentos também. mas é inaceitável você pegar grandes shows, grandes eventos que lucram absurdamente, lucram absurdamente, bota a bebida com preço absurdo, a pessoa paga porque não tem opção de beber, de outra coisa, e está ingerindo o que não sabe. Então, fico satisfeito com o senhor, doutor, em se colocar à disposição para nós criarmos algumas normas, alguns protocolos para nós estarmos fiscalizando. E aí, quando o senhor fala do efetivo, a gente tem trabalhado muito nessa casa aqui. Estamos buscando, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto à Faietec, a destinação de uma verba, da verba, para a Naued, ser construído um laboratório para ser usado pela Polícia Civil, Polícia Tecnica, da Polícia Civil, por conta da perícia. Nós temos uma dificuldade muito grande. A CPI de Serviços Delegados, a qual faço parte, o senhor teve, na audiência, sua fala foi, puxa, de grande valia, você não tem noção de como a sua colocação ali foi importante naquele momento. É que me facilitou ter sido perito criminal por três anos e meio nessa casa, antes de ser delegado. Então, já trouxe um pouquinho dessa bagagem. A fala do senhor, a explanação do senhor foi de grande valia, porque você viu que aquela discussão em voga era a questão do medidor, do gás e tal, e que a empresa que fiscaliza é que faz a própria perícia e ela acusa o proprietário do seu posto aplicando a carta à lesão. Então, a fala de vossa excelência do senhor foi de excelência mesmo, foi de grande valia. E aí nós entendemos, junto à fiscalização dos postos que nós estamos fazendo nas ruas, a dificuldade da perícia. Tem boa vontade dos peritos de trabalhar, eles querem trabalhar, mas não tem meios, recursos. E aí nós estamos buscando esse recurso junto à ciência e tecnologia justamente para montar esse laboratório, que aí vai virar um local para dar aula também, para ensinar e os peritos trabalharem, entendeu, Ratinho? Que aí a gente vai facilitar a perícia no Rio de Janeiro. Então, doutor, eu já vou pedir para a assessoria anotar essa situação das fiscalizações de bebida, porque ela acarreta na saúde pública, para nós já começarmos a dar o primeiro passo do trabalho em conjunto dessa comissão com a delegacia e com os órgãos competentes que vão fazer parte dessas fiscalizações. Fica uma sugestão também, já que as atribuições elas são semelhantes, de convocar a delegacia do consumidor, que também tem... E a comissão também. Sim, sim. Que aí a gente junta a pirataria com crimes contra o consumidor, que eles acabam... E aqui também tem a comissão de... A comissão de... Não, a comissão que a Lucinha presidiu muitos anos da questão da segurança alimentar, que aí é importante também estar presente, que aí a gente consegue reunir todas as comissões importantes, as comissões temáticas dessa causa importante, e que vai dar ainda muito mais... Já dobra o efetivo, se a gente utilizar DRC PIN com DECOM, já temos o dobro do efetivo, então já facilita bastante. Foi excelente. Então, eu pedi a assessoria para... Já está anotando tudo isso, para a gente poder começar essas fiscalizações. que aí foi o que o senhor falou. Quando a gente começa a realizar as fiscalizações e causar... Não deixar o lucro irregular acontecer, causar prejuízo no bolso deles, vira como exemplo. Vira como exemplo. Porque a partir do momento que você vai ali, a gente constata e fecha uma casa, a outra não vai querer passar pelo mesmo. Porque é difícil. Imagina o efetivo. O senhor tem dificuldade de fiscalizar. Imagina o efetivo para entrar dentro de uma comunidade com alto poder bélico para poder fiscalizar ou fechar uma fábrica clandestina é difícil. Até para nós mesmos não entrarmos para fiscalizar, fica impossível isso acontecer. Então, acho que nós fiscalizamos isso aqui na ponta, diferente do Camelô, acho que a gente vai ter um resultado de excelência aqui nessas fiscalizações de ratinho. Presidente, gostaria de fazer uma colocação, mas, primeiramente, queria agradecer os serviços prestados pelo doutor Pedro, à frente dessa honrosa instituição que é a nossa Polícia Civil, que a gente sempre defende, não é, presidente? Aqui nesta casa, assim como a Polícia Militar. O senhor mencionou que parte desses produtos fabricados ilícitos não vem à maioria do nosso Estado. E aí, presidente Pobel, eu queria sugerir aqui, se fosse viável, a gente, o senhor, lógico, deve ter uma investigação maior à frente da delegacia especializada, o Estado que mais comercializa e por onde entra em nossas divisas. E aí, eu queria propor também, falar com o nosso presidente Bacelar, se autoriza a gente ir até os outros Estados, porque tem as Assembleias Legislativas de outros Estados, que tem também a Comissão de Combate. E a gente fazer um trabalho também investigativo com outras delegacias de outros Estados e também com o Legislativo para fazer um cinturão. Porque o que acontece? está chegando final de ano. A doutora, acho que poderia até responder isso pelo Estado de São Paulo. Acontece isso? Nós temos algumas divisas, presidente, Minas e Espírito Santo, citado pela Cefaz aqui, então seria importante também ter envolvido esses Estados. E aí a gente vai visitar essas Casas Legislativas e procurar também os deputados da Comissão. Porque aí a gente faz um cerco, porque está chegando o final de ano e vai aumentar essa demanda de tudo que é pirata. agora em dezembro, então, já vai começar a chegar em novembro. Então, assim, se a gente correr, dá para fazer um trabalho bacana e mostrar serviço para a população. Sim, nós assumimos a Comissão recentemente, a Comissão, infelizmente, não atuou da forma que a população nessa casa esperava, até por falta de e-mails, mas, como eu disse aqui, quem conhece o nosso mandato sabe que é um mandato muito pautado nas fiscalizações. E, quando a Vossa Excelência fala em relação às outras assembleias, a doutora que atua em São Paulo, não é isso, doutora? Lá tem, lá a Comissão Fuxona, lá a Comissão... Sim, presidente. Até há pouco tempo, em São Paulo, a gente teve a CPI, a CPI de Combate à Pirataria. Eu acho que poderia ser uma ponte interessante, porque é inegável que hoje a questão é de extrapolar as fronteiras territoriais. É o que os deputados estão falando. Não adianta só combater aqui dentro do Rio de Janeiro se os produtos estão entrando livremente. Então, eu entendo que, sim, há essa necessidade de união de esforços, até como o doutor Pedro mencionou no exemplo das operações das bebidas falsificadas. É inegável que toda grande operação que nós organizamos, quando a gente consegue conciliar ali a Polícia Civil com a Secretaria da Fazenda, enfim, com a própria Receita Federal também, a gente consegue atingir um resultado muito maior e o impacto também do efeito cascata, de você impedir, você desencorajar a prática. Então, eu acho que seria um caminho interessante, sim, essa aproximação. Eu não vejo impedimentos para isso. Eu posso depois indicar até um caminho depois para auxiliá-los, sim. Eu passo a assessoria nossa aqui, o secretário, para poder justamente a gente pegar esses caminhos. a gente tem que aprender com os outros estados que já estavam combatendo para trazer esse modelo também para o Rio de Janeiro, principalmente em relação à Assembleia Legislativa. A senhora já tinha falado naquela audiência que nós fizemos, aquela reunião virtual, sobre essa CPI que teve em São Paulo. E aí, quais foram os resultados? Foram positivos? Ajudou? Diminuiu? Na verdade, a CPI acabou sendo um estudo. Mas foi na Câmara Municipal, não foi? Foi. Foi instaurada pelos vereadores. Isso. Os vereadores de São Paulo mesmo. foi uma... Essa CPI serviu como um grande raio-x para a cidade de São Paulo e foi muito interessante porque várias personalidades envolvidas com a venda de produtos piratas foram convidados, outros convocados, outros conduzidos coercitivamente para... E essas personalidades, talvez, as pessoas, as autoridades, talvez não teriam nem conhecimento de quem eram. Ah, não. Ali, no caso, foram pessoas famosas no meio ali. A gente tem em São Paulo a questão de um grupo que é comandado por um chinês, muito conhecido, e ele e a esposa dele foram uma das presenças ilustres nessa CPI. E a CPI foi concluída com algumas metas e alguns projetos a serem encabeçados ali pelos vereadores que conduziram. Mas o ponto que foi batido sempre e que é unânime para todos nós que trabalhamos na iniciativa privada, também no apoio ao combate à pirataria, é a necessidade de união de esforços. Então, até como o deputado falou também, a questão da campanha de conscientização, eu diria que isso faz parte de um dos tripés, porque a gente aqui atua pelas marcas. Então, as marcas executam também o seu dever de casa para estar trabalhando não só pelo interesse financeiro, mas também pelo interesse à parte social, também envolvida. Tem o poder público com as medidas que a gente chama de enforcement, o bater ali com o pé na porta efetivamente para retirar esses produtos. E também as campanhas de conscientização, que isso é algo que falta, que falta realmente. Eu não diria que é só no estado do Rio de Janeiro, eu vejo no Brasil inteiro, porque, assim como o doutor Pedro comentou das ameaças ali que ele sofre, nós, representantes de marcas, tem aqui outro colega nosso, o Igor Murgado, do escritório do Daniel Advogados, que a gente passa por isso corriqueiramente. inclusive, às vezes até confundem, pensam que nós somos autoridades também, enfim, a gente passa por situações muito engraçadas, para não falar tristes, até de oferecer dinheiro para a gente num cumprimento de mandado, enfim, e esse velho discurso de vai prender bandido, vai correr atrás de bandido. Então, como o doutor Pedro relatou aqui, e a senhora também muito explícita, por sinal, nós estamos lidando com organizações criminosas, não é doutor? Sem sombra de dúvida. Organizações criminosas. Sem sombra de dúvida. Porque... Quase todo crime sempre termina em uma, ou praticado diretamente pela organização, ou praticado por pessoas que não pertencem diretamente à organização, mas são obrigados a pagar uma taxa, eles alimentam financeiramente, e o grande poder deles não é o fuzil, é o dinheiro. E aí, doutor, desculpe interromper, como nós falamos em relação às bebidas, que nós podemos atuar na ponta dessas casas noturnas, então, quando a gente se fala, quando a gente trata também de grandes lojas, de lojas que também trabalham com produtos falsificados, e aqui na região do Centro, Caxias, nós temos diversas lojas, não estou falando só de roupa, não, estou falando de uma série de itens falsificados, nós também vamos estar mexendo nos comerciantes grandes, porque o movimento financeiro deles é altíssimo, é altíssimo. Eles também alimentam o crime organizado, eles alimentam essas organizações. Então, essas lojas também nós poderíamos atuar da mesma forma, concorda, doutor? Sim, acho que a gente poderia, mas por experiência, o que eu percebi é que os grandes comerciantes, as grandes lojas, principalmente as lojas de marca, normalmente não vendem produtos contrafeitos. Não, estou falando dos grandes comerciantes que atuam nos grandes centros. Paralelo. se nós formos aqui, andarmos aqui na Uruguaiana, nós vamos encontrar diversos chineses ali com produtos. Sim, sim. É onde a gente quer chegar quando faz uma apreensão, mas, como eu disse, normalmente esse tipo de comércio ele é feito em vários estabelecimentos menores. Então, quando a gente chega em um, dois, outros acabam fechando, a gente acaba não tendo uma grande apreensão. Então, quando a gente faz uma ação desse tipo, é para tentar chegar no fornecedor, desses grandes empresários que realmente estão por trás disso. Então, a gente aprende um telefone celular, a gente pega um telefone celular, a gente faz uma busca eletrônica, faz uma interceptação, nós temos interceptações em andamento lá, mas para chegar nos grandes, por exemplo, um dado que a gente, que não foi passado aqui, que nós temos lá na nossa inteligência, que grande parte dos produtos contrafeitos chegam no Brasil através dos portos, principalmente Itajaí e Santos. São os dois grandes pontos de entrada de produtos piratas. A gente fala, vem do Paraguai, vem do Paraguai, também entra ali pela estrada, mas os grandes, as grandes portas de entrada são os portos de Itajaí e Santos aqui no... E o que deixa a gente até perplexo muitas das vezes é que a gente recebeu muitas denúncias, recebemos links de Instagram, de Facebook, onde esses comerciantes ostentam os produtos pirateados para vender. Eu recebi um link de um cara de Caxias, o cara pula em cima, o cara pula em cima das coisas, ele some em cima do produto pirateado. Ele some. E olha que ele é uma pessoa grande, mas é coisa absurda. Um galpão que eu acho que a gente não vai... A polícia civil não vai ter um local para armazenar aqueles produtos todos falsificados, todos pirateados. Gigante... Só que ele fica o tempo todo na internet ostentando, divulgando. Eu acho que isso vai... Isso até fere as instituições, porque ele está ali tipo que... Vou usar o português, claro. Cagando e andando para a polícia civil, cagando e andando para as autoridades competentes, porque a forma com que ele vende o produto dele é agressiva, é ostentável, é falando de riqueza, mas está ali com todos os produtos dele pirateados. É nesse cara que nós temos que atuar para virar exemplo. Sim, a gente tem visto muitas propagandas dessas em redes sociais, que realmente são verdadeiras afrontas ao Estado. São tantas afrontas. a gente está bem ciente disso. Agora, também é inegável que esse novo meio de venda, que é a utilização de redes sociais, dificulta muito a investigação. A gente chega ali e não tem o endereço da pessoa, ela usa um telefone que não está no nome dela, usa um... Então, a gente tem que fazer uma representação judicial para quebrar, para localizar o IP. Às vezes, o servidor é lá de Singapura. Por exemplo, aquele caso da... A gente trabalhou num caso de... Aqueles casos da TV Box, os chamados IPTVs, canais piratas, que todo mundo está usando aí. virou uma farra e, para acabar com isso, é quase impossível, porque a internet é uma galáxia. Se você conseguir combater um crime numa galáxia, sempre vai ter um espacinho para fugir. A gente combate, já fizemos... A gente fez um... Bem interessante, foram os vendedores lá de São Gonçalo que vendiam os produtos que eles compravam em sites chineses e vendiam lá. Eles tinham uma seção de mostruário e eram produtos até de boa qualidade, enganariam o consumidor. Passaria por verdadeiro. Não é aquele produto que você bate o olho e já vê que é falsificado. Não, uma falsificação de melhor qualidade que vinha da China. Eles tinham esses contatos com esses vendedores e anunciavam em redes sociais. Quando a pessoa comprava, eles entravam em contato. Eles não tinham produto armazenado, só tinham alguns produtos para mostruário. Entravam em contato, pediam um prazo e o produto chegava. Então, foi uma investigação que a gente conseguiu através de quebra de dados telemáticos. Mas ela é bem mais difícil. Ela é lenta. No Brasil, a investigação é lenta, infelizmente. Só para retratar aqui em relação ao que o deputado Giovanni Ratinho falou sobre essa integração entre outros estados, vale lembrar que a gente tem um consórcio hoje que é o COSUD, que a gente pode estar levando essa pauta que é a integração, o consórcio de integração entre o SUS e o Sudeste, que é o COSUD, a gente pode estar levando essa pauta também para poder fazer, deputado Ratinho, essa integração. Acho que é uma maneira, já tem já, esse instrumento. eu acho que a gente podia levar essa pauta para eles. Não sim, de grande valia, deputado Luiz Cláudio. E aí, doutor, esse que eu te relatei tem uns três endereços físicos aqui na Baixada Fluminense. E como nós vamos estar mais próximos, trabalhando em conjunto nessas fiscalizações, eu quero ter o prazer de estar umbriando com o doutor nessas fiscalizações, principalmente desses que ficam se ostentando, afrontando o Estado, achando que o Estado não tem o poder de fiscalizar. Isso eu quero estar, isso eu faço mais do que questão de estar presente nas fiscalizações. Eu queria que abri agora também a palavra para o Flávio Meleges, do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, e ouvir um pouquinho, Flávio, do que você pode acrescentar para enobrecer essa audiência pública. Alô. Boa tarde. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço o convite dessa casa. E saudando o deputado Paulo Bel, saúdo também aos demais deputados e os integrantes dessa comissão. Na realidade, o Fórum, ele é uma entidade sem fins lucrativos que congrega hoje mais de 30 grandes marcas mundiais, alguns escritórios, grandes escritórios que representam essas marcas também que estão aqui presentes, e também setores produtivos da economia, segmentos inteiros da economia brasileira, dentro dos quais, inclusive, o meu escritório também é associado. Na realidade, já foi dito, doutor Priya, doutora Raquel, que estamos tratando de crime. É um fenômeno criminoso, decorrente, claro, da alta lucratividade e da baixa punibilidade. Eu acho que são os ingredientes para o crime organizado assumir esse papel relevante no combate à legalidade. Nós temos, e eu cito alguns exemplos, aqui foi citado o questionamento do próprio deputado, de V. Exª, com relação à saúde. Então, a gente fala em brinquedos, fala em remédios, todos os produtos, e o doutor Leonardo bem comentou, todos os produtos têm um risco à saúde, na realidade. Por exemplo, nós atendemos, nosso escritório atende algumas das grandes marcas mundiais de celulares, telefonia. E não é, não são um, dois casos que nós recebemos denúncia ou reclamação que incendiou a casa, explodiu a bateria, incendiou um corpo humano recentemente, uma senhora entrou em contato, incendiou todo o corpo dela com a explosão de uma bateria falsa. Foi dada a carga e a bateria explodiu. Quer dizer, e essas empresas, por exemplo, uma delas já tem 10 mil empregos no Brasil. Então, você vê o risco que nós corremos na questão de saúde do consumidor, na questão de segurança do consumidor, na questão de empregos. Hoje, a gente vê a questão do crime que não foi citado aqui, por exemplo, cigarros, o crime de contrabando de cigarros e falsificação de cigarros é alto. Essas, não só cigarros, mas outros produtos também, eles vêm associados a drogas e armas. Recentemente, eu recebi uma ligação de uma delegada de Recife, do Pernambuco, me solicitando urgência, apoio, tendo em vista a ausência de estrutura, de chapas para descarregar um caminhão bitrem, aqueles bitrems de cigarros falsificados. E ela estava muito ansiosa, eu digo, doutora, mas não é que tem cocaína dentro e nós temos que custodiar essa carga, essa cocaína. Tinha cocaína junto com cigarros. Quer dizer, então, é uma questão da criminalidade muito grande. Além, também, o fórum, anualmente, ele atualiza, perante alguns setores, o volume de perdas. Então, em 2022, agora, 14 setores contribuíram com informações e eles informaram em toda a cadeia produtiva e de comércio, 281 bilhões, somente esses 14 setores produtivos, 281 bilhões de perdas. Estimando uma, me perdoe, o doutor Cláudio Maia da receita, mas estimando em torno de 40%, 41%, uma carga tributária média, nós estamos falando em 130 bilhões de evasão fiscal. Então, hoje, nós entendemos, a gente vê o governo, os governos, não esse, mas os últimos anos, trabalhando em cima de orçamento, falta de recursos, e hoje, esses 14 segmentos estariam contribuindo com mais 130 bilhões de reais. Então, eu acho, excelência, que nós podemos enfrentar, nós temos uma ideia que o enfrentamento desse crime, desse, hoje, ele tem que ser feito no lado da oferta, demanda, de modo sistêmico e sistemático. Na oferta, claro, já dito aqui para o doutor Raquel, e a gente tem experiência de São Paulo, que a gente atua muito lá, e é um estado que começou, porque é o Rambi da Pirataria Brasil, que eles trabalham em ações coordenadas. Então, quando eu vejo aqui o Rio de Janeiro e, junto com o São Paulo, são os únicos dois estados que mantêm uma delegacia especializada em crimes materiais, proteção para o problema intelectual, e aqui, eu aproveito para saudar o excelente trabalho do doutor Pedro, que a gente acompanha, nós todos os escritórios acompanhamos o trabalho da DRC PIN, e, com toda a carência, assim como o doutor Cláudio Maio, da Receita, com toda a carência de estruturas que tem, na realidade, eles desempenham um trabalho muito forte, assim como a PRF, sempre em apoio. Perdoem os demais órgãos, mas eu estou citando aqueles que a gente tem um contato mais, não diário, mas mais frequente. Então, hoje, as ações coordenadas em São Paulo, quando se entra num grande shopping em São Paulo, que a doutora Raquel comentou, entra a Prefeitura, questão de Alvará, os bombeiros entram até verificando as condições do prédio, entra a Polícia Federal verificando a legalidade, por exemplo, naqueles shoppings chineses, se a situação do cidadão no país, entra a Polícia Civil na sua competência, entra a Cefaz na sua competência, entra a Receita Federal na questão dos produtos contrabandeados. Então, esse trabalho da efetividade é muito maior, porque cada órgão público atua na sua competência. Então, hoje existe também o Conselho Nacional de Compartilha e de Legalidade, que é do Ministério da Justiça, ligado à Senacom. Ele congrega o fórum e eu sou conselheiro também, junto com o doutor Viz Moura, ele congrega também essa articulação a nível nacional, está tentando linkar os entes, porque ele está ligado à Senacom, linkar os entes para essa realização desse trabalho. E, hoje, a gente também identifica a necessidade de combater a primeira oferta, que são aquelas ações de inteligência. Por onde entra? e tem que ser coordenado de uma forma por todos os segmentos, Anatel, etc. Por onde entra? Foi citado aqui, claro, os portos, o canal Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Na verdade, eu ouso dizer que 90% dos tênis falsificados são oriundos de Minas Gerais, de uma região de Minas, que ela exporta, inclusive, para o Paraguai. Os tênis vendidos no Paraguai são exportados por essa região que fabrica em Minas Gerais. Então, aqui, o canal de tênis, certamente, 90% dos tênis ofertados falsos, aqui, dos calçados falsos no Rio, certamente, tem esse corredor. Qual região? É a região ali de Nova Serrana, aquela região ali. Então, por isso, o deputado Tatinho comentou essa necessidade de interligar informações entre estados, um trabalho interestadual, eu acho que seria bem interessante. Então, voltando, combater a oferta, que é a entrada dos produtos e que hoje está entrando pelos correios também, muito forte. Por exemplo, nós temos o correio de Curitiba, Curitiba, há quatro anos atrás, são três grandes hubs de recebimento de mercadorias internacionais, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Curitiba é aquelas até dois quilos com um valor até dois quilos, dois quilos, vamos dizer, e com o valor de remessa mais barato da China para cá. Há quatro anos atrás, aproximadamente, a quantidade de remessas diárias era 60 mil remessas internacionais diárias chegando em Curitiba. hoje, esses dias, bateu, de 60 mil a quatro anos atrás, esses dias bateu em um milhão dia de remessas internacionais. Fruto do quê? Do comércio, do marketing. E aí nós temos aqueles tutoriais de marketing, a pessoa passa informando, ensinando como é que importa ilegalmente, não pagando impostos, quer dizer, são tutoriais de legalidade que a gente chama. Então, tem esse trabalho, inclusive amanhã, está tendo um summit na UAB, voltado à cruz de futebol, o dia de esportivo, que tratando da questão do comércio online. Legal, pirataria no comércio online. Desde já, os deputados estão convidados, eu vou passar agora ao final o programa. Então, existe esse trabalho da oferta, esse combate necessário da oferta, da entrada desses produtos. e para isso nós temos que garantir a questão de estrutura. Hoje, a gente está falando do doutor Pedro, falou, e a gente acompanha 20 pessoas, 20 agentes para fazer um trabalho estadual. A Receita Federal, há mais de 10 anos, não tem concurso. E esses produtos que estão entrando, se o milhão, por exemplo, ele é fiscalizado pela Receita na divisão dos Correios em Curitiba, assim como os portos. Há mais de 10 anos a Receita não tem concurso. Tem agora, está tendo agora, 700 vagas, que é um número, desculpe, doutor Calde, meio irrisório, e que foi hoje suspenso o concurso por uma questão edital, mas espero que seja resolvido logo. Também, temos como até a questão da demanda, e aí, a demanda, nós sabemos que o grande atrativo da sociedade do produto falso é o preço. Então, a demanda, a gente tem um receio que essa, essa, diria, reforma tributária venha a elevar a carga tributária. Elevando a carga tributária é um convite ao aumento do contrabando. É um convite. Quer dizer, nós não podemos aumentar a carga tributária. A carga tributária já é alta no Brasil, motivo pelo qual, hoje, os produtos falsos, eles têm maior atratividade por causa da carga. O ilegal não paga tributo, então, é fácil ele produzir sem, e vender sem o recolhimento de tributos. Então, nosso receio é que essa reforma tributária aumente tributos. E isso, peço a todos os partidos que os excelentes representam, que tenham essa atenção. Na questão, também, uma ação sistêmica importante, inteligência, para compreendermos tudo isso que eu vinha comentando e os nossos colegas comentaram, que é por onde entra, para onde vai, ou seja, todo o caminho do mercado ilegal e sistemática. Ou seja, ela tem que ser constante. não adianta fazer uma operação e dizer, bom, daqui ao ano que vem voltamos. Não adianta. Você tem que combater e dar um prejuízo a esse pessoal. Você tem que dar, infelizmente, a nossa legislação, como diz o doutor Pedro, ela não pune como deveria, mas tem que haver uma constância e uma sistemática, sistematificidade nas operações. E, para finalizar, eu concordo com o doutor, o deputado Luiz Cláudio, a questão da vertente educativa. Os governos têm que trabalhar com o doutor Pedro. Ela é aceitável, é um crime aceitável até por desconhecimento, que faz parte de um crime organizado. Então, isso é importante, os estados. Eu sempre encerro dizendo que a questão da pirataria, esse programa e projeto de combate, ele não é um programa de governo, ele tem que ser um programa de Estado, independente do governo que ali esteja. Permanente. E aí, nós, tendo em vista riscos da saúde, emprego, segurança, e todos os crimes, os riscos já relatados. Doutor, doutores, então, com a excelência, nós, pelo fórum, nos colocamos à disposição dentro da nossa competência, legitimidade e objetos adotários, à disposição dessa comissão e dos demais órgãos para trabalho. E cito, só exemplificando a questão da Cefaz, a importância desse trabalho coordenado. Não foi em Rio de Janeiro. Teve um Estado que pegaram celulares, foram apreendidos na estrada, celulares, uma grande quantidade de celulares, eles não eram homologados, ou seja, tinham risco, inclusive, à saúde e não tinham homologação na TEL. Foram recolhidos, foram apresentados à Cefaz deste Estado e, na competência dela, emitiu as guias de recolhimento, eles pegaram, pagaram e foram embora, elevando com esses 10 mil celulares. Então, ali a gente vê a importância que nós temos desse objetivo da presença aqui que o auditor comentou, de estar aqui hoje para criar linhas, criar acessos. Isso é muito importante que facilita todo o trabalho e reforça. Senhor presidente, eu gostaria de falar com o senhor que eu preciso me ausentar, que eu tenho uma reunião agora às 13 horas, mas, antes disso, sugerir à vossa excelência que, através da comissão, nós criarmos uma campanha permanente de conscientização contra a pirataria. Deputado Ratinho, nós assinaríamos como coautores e o senhor como presidente. Eu faço essa sugestão aqui ao senhor, que eu acho que a gente escutou aqui falas importantes, mas que precisamos de fato não ser só um plano de governo e sim um plano de Estado em relação à conscientização. Desde já, parabenizar o senhor, presidente, pela condução. Falei isso no primeiro dia que eu estive nessa comissão, que eu tenho certeza que a gente vai corresponder à altura e poder cobrar muito e ir atrás, fiscalizar para o bem da população no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Ratinho, muito obrigado também. Eu sei que o senhor, nessa comissão, é empoderado em relação a isso e que a gente vai junto em busca do resultado. E saudar aqui a todos presentes. Acho muito importante essa explanação dos senhores, que eu tenho certeza que nos enriquece também como deputado. essas informações são importantes. Hoje a gente escutou bastante, já temos muitos apontamentos para as próximas reuniões. A gente, sem dúvida nenhuma, conseguir ter mais eficácia e poder participar dentro das finalizações. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, deputado Luiz Cláudio. Vossa Excelência que abrilhanta sempre as nossas comissões, o Parlamento, sempre pautando pelo bem da população do Rio de Janeiro. Eu que agradeço a participação de Vossa Excelência nessa comissão. Como foi falado aqui em relação ao Auditor Fiscal, eu vou passar aqui antes de dar a palavra à Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, vou passar ao Cláudio José Gomes Maia, que é o Auditor Fiscal da Superintendência Regional, Sétima Região Fiscal, e até porque, vou deixar ele esplanado, depois vai para a Vossa Excelência para fazer a pergunta. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Sr. Deputado, boa tarde a todos. queria agradecer em nome da Superintendência Regional da Receita Federal da Sétima Região Fiscal, que pega Rio de Janeiro e Espírito Santo, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o que a Receita faz para combater pirataria e outros ilícitos. Não vou falar aqui do prejuízo, eu só vou aqui citar o seguinte, porque já foi falado, os advogados aqui de marca já falaram, exaustivamente falaram, o prejuízo que isso traz, não só a saúde, a integridade da pessoa, prejuízo em tributos, prejuízo em tudo, as empresas, porque se as empresas tiverem prejuízo, as empresas vão embora, se a empresa vai embora, acaba o emprego, diminui o emprego, então não tem como dizer. E qual é a nossa função enquanto Estado? Nós temos alguns programas que eu vou falar aqui, rapidamente, eu sou palestrante em alguns deles, a nossa função não é acabar com a pirataria, não é acabar com os crimes, não é acabar. Por que existe o contraventor, o bandido, ou o que quer que seja, que a gente chame, ele existe por quê? Quando qualquer um de nós quer ter um ganho pequeno, ele vai em um banco e faz uma aplicação, o ganho é pequeno. Mas quando ele quer ter um ganho um pouco maior, ele vai para a bolsa de valores. Quando ele quer ter um ganho muito alto, ele vai para o crime. O criminoso não é criminoso, porque ele gosta de ser criminoso e dar tiro na polícia. Nem gosta de ser criminoso para dar tiro em viatura. Ele não faz isso. Ele faz isso porque tem grana por trás. Não tem jeito, é dinheiro. Tem dinheiro. E a função do Estado e a função de quem nos ajuda como os escritórios das marcas é aumentar o custo do cara. Isso é matemática pura. Se você aumenta o custo dele, você está batendo nele. Você não vai acabar com ele. Nenhum país no mundo acabou. Eu peço aqui que cite em algum país que acabou com a pirataria. A gente, quando é treinado pelas marcas, a gente vê pirataria em países que a gente nem imagina. E uma coisa que me chamou a atenção, eu falei com o doutor ali, acho que ele não tinha ouvido falar nisso, em um dos nossos treinamentos foi dito que encontraram peças piratas em aeronaves. A aeronave cai ou não decola. Então, isso aí é muito preocupante. E outras coisas mais, saúde e tudo mais. Bem, Receita Federal. Diferente um pouco do Estado, da Receita Estadual, combater pirataria, contrabando, descaminho, tráfico de arma e droga pelas entradas e saídas do país, porque toda a mercadoria legal entra e sai pela Receita Federal. A Receita Federal é o primeiro órgão que bota a mão na carga e é o primeiro órgão que bota a mão na carga e na saída, na entrada e na saída. Então, não tem que dizer, a Receita, toda a mercadoria legal passa por nós. E aí, legal, quando a gente consegue, pega. Então, eu vou passar aqui um número de 2023, somente 2023. Brasil, a gente já fez apreensão só de pirataria de quase meio bilhão de reais. Estou falando em 2023. E só o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são quase 100 milhões. Não só porto, aeroporto e pontos de fronteira. Eu também estou falando aqui de operações de comércio. As nossas três últimas operações de comércio foram quase 75 toneladas de mercadoria. com a ajuda das marcas. As marcas ajudam muita gente. A gente já tem os laudos. Chega com o laudo, está pronto. E o que é importante? Isso já foi dito aqui, eu vou só repetir um pouco. É a integração entre os órgãos. Quando eu sei que eu vou em um local que eu vou me deparar com mercadoria nacional pirata, eu chamo a DRC PIN. O doutor, ele sabe. A gente conversa com ele. Por que a gente evita de chamar a DRC PIN? Porque, como o doutor falou, não é justificativa, mas a gente sabe. Eles têm 20 policiais, não é isso? 22. Se eu for pegar cinco policiais da DRC PIN para levar com a gente em uma operação de centro da cidade, eu estou tirando 25% da força de trabalho do delegado. Então, a gente evita. E, quando a gente se depara com, a gente entrega para a autoridade policial do Estado. Queria aproveitar que eu estou falando de Estado e agradecer a barreira fiscal. Porque nós temos várias áreas de análise de risco lá na minha divisão. Uma delas é transportadoras. a gente analisa cargas que vêm por transportadora. Ou contrabando, descaminho ou pirataria. Nós temos as noteiras. Empresas que são criadas para emitir nota para a nota passar. O ICMS, ele olha a nota fiscal. Estou errado, auditor? Não, não estou. A função do auditor é olhar a nota fiscal. Tem nota fiscal, a nota fiscal é quente? Passa. Mas, lá na receita, o que eu faço? Ali na barreira, ele tem que olhar sem documentação fiscal. Estou errado? Não, não é? A função dele é a seguinte. Tem documentação fiscal, ela no meu sistema do Estado, ela existe, a mercadoria passa. Só que lá na receita, a gente faz um trabalho antes e a gente vê se aquela nota fiscal foi emitida regularmente. O que eu digo regularmente? Só pode emitir nota se eu tenho mercadoria no meu estoque. Se não tem entrada, não pode ter saída. Aí, já por duas ou três vezes, a gente pediu a barreira fiscal e a barreira fiscal nos auxiliou. Segura o caminhão para mim em Angapi. Geralmente em Angapi, é Rio de São Paulo. Segura para mim o caminhão. Nem era o colega aqui, era um outro... É chefe da barreira, não é? É. A gente, através da Secretaria de Fazenda, pediu para segurar o caminhão. Segura o caminhão ou pede para a polícia rodoviária. Por isso que eu falo, tem que ter integração dos órgãos. Não tem jeito. Só a receita, só a polícia... Não, só não vai funcionar. Tem que ter... É o Estado contra o crime. Tem que as forças do Estado se unirem contra o crime. Não tem jeito. A gente não está aqui falando nenhuma... Não está inventando nada de novo. Queria também agradecer ao doutor, com a última palestra que ele deu para a gente, treinamento. Ele mostrou para a gente, foram várias lâminas. Eu falei, vou copiar uma lâmina tua. Não entra com uma ação contra mim, porque eu peguei uma lâmina tua. Peguei essa lâmina que o doutor ali falou, do prejuízo de 2022, da ilegalidade e da pirataria. E o que acontece? O Brasil tem e vai ter e sempre terá pessoas pensadoras e formadoras de opinião. E a Receita Federal tem dois programas importantes que a gente chama, que é o Programa de Cidadania Fiscal e o Programa de Conheça a Nossa Aduana. E por que eu quis aproveitar aquela lâmina? Na hora eu falei para ele, eu vou aproveitar a tua lâmina. Por quê? Quando eu dou uma palestra, como foi a última, no Aeroporto Internacional, para o FRJ, eu falei para os alunos, vocês são pensadores e futuros formadores de opinião. Não é para ficar pegando o portal da transparência para ver quanto ganha o professor de vocês. Nem para ver quanto ganha um delegado, um auditor, não é para isso. O portal da transparência é para pensar e é para usar com inteligência. Eu mostrei para eles aquele prejuízo de 2022 e mostrei para eles quantas dezenas de UFRJ se manteriam em 2023 com aquele valor. Eles ficaram boquiabertos. Eu falei, vocês têm uma ideia? Pirataria e ilegalidade traz prejuízo para as empresas e para o governo no valor de tantas dezenas, eu não lembro mais o caso quanto ao resultado, mas chega a quase 100 UFRJs por ano. Porque uma UFRJ por ano é 3,97 bilhões de reais e o prejuízo é 200 e tantos bilhões de reais, se não me engano. Então, é importante ter, eu acho que o Estado poderia visitar, nós demos palestra de cidadania fiscal para dois colégios do município e dois ou três do Estado. Lá na Receita Federal, a gente leva o colégio para lá, a gente dá uma palestra, claro, adequa a palestra de acordo com o nível da criançada, tem ensino médio, ensino básico, a gente mostra a importância da Receita e a gente aproveita essa palestra e fala de pirataria. A gente fala, porque eles estão muito com isso, eles têm aquele vizinho, aquele conhecido que trabalha, que acorda de madrugada e vai trabalhar, vamos lá, é até pejorativa essa palavra, camelódromo, não. Naquele centro comercial popular, eles conhecem a pessoa, mas eles não têm ideia disso, não têm ideia desse prejuízo, eles não têm ideia de... As pessoas, de um modo geral, não têm ideia de... Que a Receita pega, a gente brinca do prega ao avião e isso inclui córnea. Nós já tivemos a apreensão de córnea humana. Aí eu pergunto para os alunos, vocês acham que alguém foi lá, doou a córnea, ficou cego e saiu feliz da vida? Eu acho que, com certeza, de quase 100%, essa pessoa morreu e perdeu a córnea. Pião minha. Ninguém doa a córnea e sai cego rindo. Vendi a minha córnea. Não. Então, quando a gente vê uma apreensão de córnea, apreensão de enxerto para osso, alguma coisa assim, e mal acondicionada, fora de padrão e fora que é contrabando, a gente fica assim meio... Na hora você aprende, aí na hora você começa a pensar, é córnea. O cara está morto. Ninguém doa a córnea e fica vivo. Até dá, vai ficar cego, mas ninguém faz isso. A gente não consegue acreditar que uma pessoa faça isso. Então, vou deixar aqui até para o Estado, uma opinião minha. Crie um programa de visitar as escolas e fazer palestras com alguns assuntos e, dentre eles, coloquem a pirataria. A garotada começa a pensar. A gente começa a mostrar, na minha última palestra para a colégio estadual, foi agora em agosto. Um dos colégios... Eu cito para eles todos, mas eu falei assim, aquela ambulância que leva a sua tia, o seu avô, a sua avó passando mal para um hospital, aqui dali é mantido com o dinheiro do Estado. aquele bandido que tem direito à vida... O bandido tem direito à vida, o bandido não tem direito a morrer, tem direito à vida, tem direito a ser tratado com dignidade. Apesar do crime que ele cometeu, ele vai chegar no hospital e aproveita até a oportunidade aqui para benizar, não sei se tem algum médico aqui na presente, mas hoje é o dia do médico, eu queria aproveitar e parabenizar os médicos do Brasil. Ele chega no hospital e aquele contraventor, aquele fora da lei, se a gente for falar assim, ele tem que ser atendido com a mesma dignidade do seu avô e sua avó. E é uma fila, e só tem um médico, ou dois, ou três. Ele não pode pegar, não, esse, cometer um crime, empurra para lá e vou pegar a sua avó. A gente começa a passar isso e a garotada começa a entender. A garotada começa a pensar e pergunta para a gente, levanta a mão e fala, não, nunca tinha pensado nisso. É, nunca tinha pensado nisso. Mas a gente não pode só porque ele é um fora da lei. Não, esse é fora da lei. Empurra para lá a maca, eu vou atender a sua avó. Isso não existe. Não vai existir nunca. O médico não vai fazer isso. Ele vai tratar todos. O que tem que ser tratado? Ele tem que ser punido pelo crime dele, e isso é uma parte. Punido. Outra, ele tem que ser tratado com dignidade e respeito à vida humana. Então, eu queria deixar assim um recado, fico à disposição para perguntas, queria deixar esse recado. cria um programa de... Até chamem outros órgãos. Receita você quer falar? Polícia Federal você quer falar? Polícia Rodoviária você quer falar? Polícia Militar quer falar? Os órgãos vão querer falar, começar a mostrar para essa garotada a realidade do que acontece. Claro, de um jeito bem simples, porque eles são muito novinhos, mas isso vai entrando na mente deles. Agradeço a todos a oportunidade e me colocar aqui à disposição para perguntas. Doutor Flávio, só um minutinho, deputado Ratinho, que o doutor Flávio pediu... Boa tarde. Apenas para contribuir um pouco no que o doutor Cláudio Maio falou, eu tive a oportunidade de participar do Educação Fiscal, era um projeto da Receita Federal, que deu continuidade, só alterou o nome, em Brusque, em Blumenau, me convidaram, e eu participei de alguns pontos pelo Brasil, também proferindo algumas palestras. E as palestras eram destinadas a professores públicos, naquela época. Professores. E qual foi a minha surpresa quando os professores, na realidade, tinham em mente o prejuízo à marca, o prejuízo do produto, do fabricante, não tributos, e poucos deles tinham conhecimento da questão da saúde, do risco à saúde. A própria Firjan, e me parece, 2007, 2009, porque pesquisas como essas são raramente feitas no Brasil, infelizmente. A própria Firjan tinha uma pesquisa, me parece que foi em 2009, que apontava ali também um grande consumo de produtos falsos, mas, dos entrevistados que afirmaram que compravam produtos falsos, 92%, me parece, desculpe, faz tempo, mas me parece, 92% informaram que, se tivesse algum risco à saúde, deixariam de comprar, não teriam comprado, se tivesse algum risco à saúde. Então, eu acho que, realmente, é sensível a questão da saúde pública, da criminalidade, da segurança. Eu acho que são os dois, segurança e saúde, sugiro que foquem em eventuais projetos de educação, saúde e segurança, realmente, a questão da ambulância, etc., e foquem também em professores, que eu acho que são aqueles que passam grande parte do dia, apesar de hoje estarem sendo, infelizmente, questionados de uma forma, muitas vezes, indevida, mas eu acho que ainda eles são formadores de opinião perante as crianças. Deputada, desculpa. Desculpa, fazendo mais uma observação, como é que a Receita Federal consegue pegar, uma palavra bem curta e bem simples, pegar tanta pirataria? Porque os doutores advogados sabem que, para uma mercadoria ser considerada nacional, no regulamento do IPI, tem uma série de incisos lá do artigo que ela tem que cumprir. Não cumpriu se a mercadoria não é nacional, é estrangeira. Se é de uma marca estrangeira, a Receita pega. Então, isso é uma coisa, é uma arma forte que a gente tem. No IPI, para no IPI, no regulamento do IPI, tem que seguir todo aquele rito para uma mercadoria ser brasileira. Se não segue, eu nem vou tomar o tempo do doutor lá da DRC PIN. Para mim, aquilo é, foi feito, em Nova Serrana, eu não sei, ele não seguiu o rito, eu não sei nem de onde aquilo veio. Ah, mas eu acho que veio. Não, eu não acho que veio. Para ser brasileira, tem um rito. Se não segue o rito, não é brasileira. Se não é brasileira, é estrangeira. E se é estrangeira, e é de marca estrangeira, eu nem vou tomar o tempo, nem o pessoal da DRC PIN. A gente vai dar o perdimento. A gente sabe que, ele vai ter que tocar em que, a gente vai dar o perdimento e destruição. E faz a representação penal para o fim, representação fiscal para fins penais. Isso é uma coisa, isso é uma, não é uma arma, é uma, é a legislação ajudando a Receita Federal a combater o crime de forma muito, a pirataria de forma muito célebre. Entendeu? Isso aí, eu queria deixar essa observação. Como é que vocês pegam assim, ah, mas é Nova Serrana, não sei o quê. Mas não está cumprindo a linha A, B, C, D, não está cumprindo a D, A, E. Inclusive, o delegado de Polícia Federal chamou um colega para depor de uma representação e o delegado perguntou, mas como é que você sabe que essa mercadoria é estrangeira? É mercadoria estrangeira ou origem desconhecida? Ela é estrangeira. Origem desconhecida. Como é que você sabe disso? Não, porque na lei são do IPI, no artigo tal, na linha tal, 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 tem que ter A, B, C, D. Não cumpriu, doutor? Ela é estrangeira, porque ela não é brasileira, se não é brasileira, é estrangeira. O próprio delegado falou, é, gostei, boa teoria. O delegado da Polícia Federal falou assim, pô, gostei dessa teoria, boa teoria. Se ela não é brasileira, estrangeira é. Aí, ouvi o colega lá no depoimento e encerrou lá a oitiva com ele. Antes de passar a você, só para o deputado de Alvaro, já tinha uma pergunta aqui. Ah, tá, porque eu falo que a gente tem um programa de educação, eu já falo de uma educação. Você quer ouvir primeiro? Obrigado, deputado. A gente tem um programa regulamentado pelo decreto 26.023 de 2020, que é o programa de educação fiscal. A gente premia as escolas, na verdade, a gente premia não só as escolas, a gente premia os alunos, alunos de SEJA, os professores também. Então, a gente faz concurso de redação. A gente premia os dez primeiros lugares de cada uma das categorias. Então, a gente faz isso. Nem sempre o tema da redação e das palestras é sobre pirataria, mas acho que a gente pode fazer esse reforço. também sobre a questão da educação fiscal, também no sentido da consciência do imposto, também, mas do retorno para a sociedade. Dentro da colocação que o doutor Flávio Meireles fez, que o senhor soube ou presenciou, não me recordo, que teve uma fiscalização que parece que apreenderam dez mil aparelhos telefônicos. Fora do Estado. Fora do Estado. E aí, o fiscal, por estimativa, deu uma multa e aí aquela pessoa que trazia aquele produto foi liberada. Eu presenciei isso também lá em Angapi. E, dentro da fala do doutor Pedro, delegado da DRC PIN, ele disse que as sedes policiais, onde faz ocorrência, não é isso, doutor? Tem dificuldade de manter os produtos apreendidos. Eu gostaria de saber, do doutor Cláudio José Gomes, se a Receita Federal poderia nos ajudar nessas apreensões. Por que isso? Porque o senhor Pedro disse que tem um lugar específico onde esses materiais ilícitos são apreendidos. E, dentro da minha pergunta, eu quero fazer uma fiscalização nesse local para ver o que já tem aprendido e a metragem, para ver se vai suportar, porque eu sei que a gente vai trabalhar. E, inclusive, o doutor Pedro também mencionou que está fazendo contato com o magistrado para poder dar destino, seja para as pessoas menos favorecidas, que precisam de doação. eu gostaria de ver se o senhor pode nos ajudar nesse auxílio de apreender essas mercadorias ilícitas e nos ajudar através de leilões ou dar destino, porque a gente vê que você e o trabalho de vocês lá na Ponte da Amizade funcionam nesse caso. Então, eu queria ver se o senhor poderia nos ajudar a nossa comissão, os órgãos que vão nos auxiliar a dar destino nesses produtos apreendidos. Deixa eu ver se eu entendi. Quando o senhor fala dar destino, é doação, essas coisas. Receita Federal, ela... Vamos lá. Uma das funções básicas da Receita Federal, a gente fala, é prover o estado de recursos. Recurso é dinheiro? Não só. A gente doa para os outros órgãos, isso é comum na Receita, a gente brinca que do prego ao avião a Receita e a solução. A gente tem essa brincadeira nossa lá. Então, o que a Receita Federal apreende e que pode ser doado e que pode ser leiloado porque não tem nenhum impedimento de algum órgão regulador daquilo, por exemplo, um celular sem selo de Anatel é destruição. Ainda mais se ele for de uma marca. Está lá escrito Samsung nele. Ele não é Samsung. A Samsung, ela tem o selo da Anatel. não tem selo da Anatel, vai para a destruição e as marcas nos ajudam. As marcas ajudam na destruição. A gente pensa assim, mas aprender, 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 aprender. A gente pergunta e destruir. Teve uma criança nessas nossas palestras, achei até muito como é que a criança, são crianças que já pensam, pensam mais do que as outras. a gente falou que aprende maconha, aprende cocaína. E, só para ter uma ideia, em 2019, 2020, só a Receita Federal aprendeu mais de 120 toneladas de drogas. Só a Receita. Não estou falando de polícia, não estou falando de nada, estou falando da Receita. Em portos, aeroportos, em dois anos, mais de 120 toneladas. Aí, essa criança perguntou assim, mas não dá para aproveitar a maconha para fazer canabidiol? Olhe o pensamento de uma criança de um colégio público. Ela associou que a maconha é canábis e ela deve ter pensado se eu mergulhar isso num álcool, sai canabidiol. Esse ól é de álcool. A criança pensou, uma criança novinha. Aí, a gente falou, não, não dá, porque a extração, a confecção do canabidiol é de outro jeito. E, a gente tem que destruir a droga. Eles perguntaram, o que vocês fazem com a droga? A gente destrói. Só que, não sei se vocês têm ideia, para destruir droga e outras coisas é muito caro. Muito caro. Destruição de droga é destruição de químicos. Então, você tem que ter um químico que você vai neutralizar aquilo e não vai trazer prejuízo ao meio ambiente. Destruir eletrônico, os doutores sabem, é muito ruim destruir eletrônico. É metal pesado, é meio ambiente, não pode ir para lixão, não pode um monte de coisa, tem que tirar componente. Então, o que a Receita Federal faz? Quando o bem pode ser incorporado, doado, leiloado, ela faz isso com o bem. Porque, quando ela leiloa, quando ela doa, na verdade, ela aumenta, vamos lá, o nível do cofre público, que a gente deixa de gastar para adquirir porque está recebendo em doação. Mas existe interesse das empresas, como o senhor falou, de ajudar, auxiliar, ou custear? Sim, as empresas detentoras das máquinas, a gente sempre pede ajuda deles e, na medida do possível, eles sempre ajudam e ajudam muito, principalmente em destruir. por exemplo, roupa vira estopa, cobertor, também vira parte de siderurgia. Eu também fiquei espantado. Roupa vira siderurgia. Cigarro vira adubo. Então, vamos lá. Nós estamos com sangue nos olhos para trabalhar no Rio de Janeiro. Sim. Pode ter certeza que a demanda de produtos vai ser muito grande. Presidente. Como e quando vocês podem nos auxiliando junto às empresas, que vocês têm esses contatos para a destruição desses produtos que nós vamos aprender. Você pode ter certeza disso. Vocês vão ver uma comissão trabalhando no Rio de Janeiro como nunca vista antes. Pode ser isso. Sr. Presidente, essa é a segunda pergunta que ele ainda não respondeu. Se o senhor pode disponibilizar pela Receita Federal um espaço adequado onde a gente pode armazenar esses produtos ilícitos. Não. Eu vou ser sincero com vocês. Não tem, porque esse espaço é um espaço... Vamos lá. Hoje é um espaço limitado para o volume de apreensão da Receita Federal Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu estou falando para o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os doutores conhecem o nosso depósito na Vida Brasil, o DAB, Depósito na Vida Brasil, da Receita Federal. É ali na frente do batalhão prisional da PM. E o nosso... A gente tem um giro muito alto de estoque. A gente está com o estoque sempre... O galpão sempre quase que lotado. Uma das nossas metas na Receita é velocidade de giro de estoque. Inclusive, isso faz parte de uma das metas da Receita Federal. Eu tenho que ter giro de estoque. Eu tenho que doar, destruir. A gente, o tempo todo, está com as marcas. As marcas nos ajudam a destruir, descaracterizar. Às vezes, teve doação para o, se eu não me engano, para o município do Rio de Janeiro. Descaracterizar roupa através de presos para poder ser utilizado em população de baixa renda e tudo mais. Doação de cabelo humano. Saiu até na reportagem. Doação de cabelo humano para fazer perucas com uma associação que agora esqueci o nome dela, uma ONG. E fez perucas para as mulheres que estão fazendo tratamento de câncer no Inca. doação de prótese mamária. Vocês têm ideia de doação de prótese mamária? A gente aprende prótese mamária e doa para poder, a mulher que teve mastectomia, foi mastectomizada, ela precisa de uma prótese mamária. A gente doa. Então, o Estado e o Federal deixam de comprar uma prótese mamária porque ela recebe doação. Eu já vi consultórios completos de odontologia, aparelhos de aqueles aparelhos caros de oftalmologia. A gente aprende e doa. Doa para os hospitais. Então, Carlos, nós podemos contar essa comissão junto ao trabalho que vai ser feito a DRC PIN, nós podemos contar com o auxílio da Receita Federal na destruição do que foi apreendido em contrabando? A Receita Federal ela paga para destruir. Se vocês precisarem de um auxílio, como é que faz? Eu acho que dá para... Como faz? Apagante, que é o auxílio das empresas, das grandes marcas. O Estado não tem condições de pagar nada. Vou dizer hoje o que acontece comigo. Eu sou quase espancado quando eu peço para contratar uma empresa. A gente brinca, mas vai ter que destruir. A gente tem que contratar e tem que destruir. E a verba é limitada para todos, para o Estado, para o Federal e a nossa verba é limitada para o nosso. Não tem muito... Hoje eu estou falando hoje, não tem muito espaço de sobra. Tanto que a gente pede auxílio para as marcas. Então, há o interesse das marcas de destruir. Sim. Certo. Então, nós vamos poder contar com as marcas nesse auxílio da destruição. Porque não adianta também a gente ir para a rua, estar em loco fiscalizando, aprendendo, e não ter destino, porque depois isso vai dificultar o nosso trabalho. Sim. hoje, claro que, assim como o poder público, as marcas têm também restrições orçamentárias, muitas vezes. Porque todo o dinheiro que antigamente era investido em marketing, propaganda, desenvolvimento de produto, uma parte dele hoje está apartado para o combate à legalidade, que tem um custo altíssimo. Mas, hoje, o caso da receita, as pressões da receita, eles custodiam e dão o processo interno. Mas, por exemplo, o doutor Pedro, da Polícia Civil, não é, doutor? A gente fica como fiel depositar cada escritório pelas suas marcas, não as marcas que não... Mas nós ficamos como fiel depositários. E auxiliamos, sempre dentro do possível, com a destruição. Por exemplo... Eu já arrumei uma solução. Toda a operação nossa, o Cláudio vai estar presente, que aí a receita da Novidade de Chino. Eu sou favorável, as marcas são favoráveis. Não, mas... Mas, não apenas por isso, mas porque nós, marcas, temos custos de depósito. Nós pagamos em armazéns para guardar esses produtos. Por exemplo, celulares. Celulares, nós já fizemos, temos um convênio através da Bini, através das empresas. Existe uma empresa que destrói gratuitamente a Green, até para a receita, em Campinas. Ela faz o transporte de grandes volumes, tal, e faz destruição. Algumas empresas também destroem, e nós negociamos como escritórios, com empresas que elas destroem e ficam com resíduo para comercializar, utilizarem, e, com isso, caem ou isentam o pagamento de produtos. Mas caem, eles cobram um pouco menos pela destruição, tendo em vista que eles se apropriam do resíduo. não no caso da apreensão da receita, mas as apreensões às demais cíveis ou policiais, criminais. O grande problema nesse caso, por isso que a gente tem uma liberação pela receita nesse depósito, nas operações, por quê? Porque a receita é um processo administrativo. Seis meses está liberado para destruição. Hoje, nós temos, muitas vezes, pela questão de amorosidade do judiciário, etc., a autoração para destruição, nós temos dois, três, quatro anos para manter uma carga, depósito, uma carga pagando, uma carga de produtos falsos, pagando o depósito para ter, ao final, a autoração judicial. Então, hoje, o doutor Pedro está tentando estar agilizando esses processos para destruir. A doação, como disse o Cláudio, a doação, tanto na receita como ela, as marcas, têm certas restrições a isso, porque não é, tem que ser descaracterizado com segurança, não pode, a própria legislação da receita, ela venda o leilão e a doação de produtos falsos, ou em produtos de consumo, ou não regulados, ou, quer dizer, tem uma série de parâmetros e que também nós, não só a receita, mas o produto apelido não pode ser doado para o produto falso, quer dizer, então a gente retira o produto falso da rua e efetua a doação, depois recoloca, no mercado, quer dizer, seria uma coisa meio, um pouco ilógica, incoerente. Então, esse trabalho, a gente, a gente, é difícil dizer que aceita se descaracterizar, as empresas nunca dizem, porque é sem receio realmente de que, no meio do processo, não seja descaracterizado como um todo. Então, a gente sempre auxilia no depósito, quando é necessário, e na destruição, muitas vezes, claro, sempre com questões orçamentárias, edições orçamentárias, tal, por isso que a gente sempre apoia a participação da Receita Federal nesse trabalho. doutor Flávio, agradeço a sua explanação. Eu queria aqui passar a palavra, até pelo estender da hora, e nós temos daqui a pouco a sessão da Assembleia Legislativa. Eu posso fazer uma observação? Sim, claro. Eu acho que o doutor ali não fez, mas é importante. A gente pede muito para eles, queria primeiro parabenizar eles, eles são muito ágeis na destruição. Se vocês conseguirem contar os senhores com eles nesse processo, eles nos ajudam muito, eles estão todos de parabéns, as marcas, é verdade. E outra coisa, às vezes, não é só descaracterizar, por exemplo, tem uma grande empresa fabricante de tênis, eu não vou falar o nome, mas as pessoas vão pensar em três ou quatro, que ela sofreu uma ação na justiça porque uma pessoa que recebeu um tênis falsificado disse que o joelho dela ficou ruim. Acho que o representante dessa empresa está aqui dentro. Então, e não é só tirar a marquinha dela lá, o problema é que isso vai fazer mal à saúde. Então, as marcas sempre freiam a gente, isso não pode, e a gente sempre respeita. Obrigado. Eu queria que a gente está presente com o deputado Alon Lopes, deputado Rodrigo Mourinho, os caras que ombreiam comigo na Comissão de Combate à Desordem Urbana. É que hoje nós somos os mais odiados do Rio de Janeiro. Por alguns, pela máfia. Eu queria passar a palavra aqui ao doutor André Oliveira, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Doutor, por favor. Muito obrigado, presidente, demais deputados. Primeiro, um prazer, agradeço pelo convite. nessa sessão, já podemos perceber o quão prática vai ser a comissão, e isso é muito bem visto nesse chapéu que eu estou aqui, que é o dos titulares de marcas. Então, falo em nome da BPI. A BPI é uma associação sem fins lucrativos, que tem 60 anos de atividade, e reúne titulares de marcas, reúne escritórios que representam esses titulares no Brasil, porque muitos são estrangeiros, e outras, enfim, empresas e entidades que estão interessadas nessa, uma das suas vertentes principais é exatamente esse combate à pirataria. Então, primeiro, saúdo também todas as autoridades aqui presentes que vêm fazendo um excelente trabalho, muito focado nessa questão, e acho que aí há muito ainda a evoluir, na questão da cooperação, que acho que a comissão também vai ajudar muito com essa visão tão proativa e tão efetiva de fazer as coisas acontecerem. e vou ser aqui muito breve, até pelo adiantar da hora, mas queria trazer só dois pontos, não vou repetir aqui todos os pontos que foram trazidos brilhantemente aqui pelos demais colegas, mas, aqui nesse meu chapéu de ABPI, também sou advogado de um escritório que representa titulares, mas aqui venho no meu chapéu de ABPI, e acho que um dos pontos em que a ABPI pode contribuir muito é nessa parte educacional, então a ABPI ela tem essa função de difusão não só do conhecimento sobre a propriedade intelectual, mas também sobre uma atuação efetiva para que esse conhecimento seja, enfim, transportado para a realidade, não aquele conhecimento abstrato, mas que ele efetivamente ajude esse ecossistema de inovação. Então, fico feliz que essas iniciativas tenham sido mencionadas, a ABPI já se coloca à disposição, eu também coordeno a Comissão de Repressão às Infrações da ABPI, e também já me coloco aqui institucionalmente à disposição para que a gente faça essa conexão entre iniciativas e também para que a ABPI possa se juntar a essas campanhas de conscientização. Então, o primeiro ponto aqui que eu fiquei bastante feliz em acompanhar as discussões e já coloco a ABPI nessa disposição de ajudar no trabalho aqui da Comissão que tenho certeza que vai ser muito efetivo. E o segundo, também não posso deixar aqui de reiterar o que o doutor Meirelles disse em relação à pré-disposição e à intenção dos titulares de marcas em contribuírem para que efetivamente haja avanços nesse combate à pirataria no Estado do Rio de Janeiro. A gente vê, efetivamente, um trabalho muito bem feito do doutor Cláudio aqui pela Receita Federal, do doutor Pedro pela DRC PIN, mas entendemos que há ainda muito a se avançar e acho que esse aspecto da cooperação vai ser muito importante, mas como titulares de marcas feitas todas as ressalvas de orçamento que o doutor Meirelles fez muito bem, também não podemos dar aqui uma autorização indefinida e sem nenhum parâmetro, mas é fato que todos os titulares que estão aqui representados estão representados na ABPI, então a ABPI tem também esse condão de ser um, assim como o Fórum, o Fórum também tem essa função de ser um centralizador. Então ele é um canal único em que a Comissão pode aqui se endereçar e obviamente ter um posicionamento até mais consolidado em relação à disposição dos titulares de marcas de participarem nesse processo. Mas já realmente me coloco aqui à disposição em nome da Comissão de Repressão das Infrações, em nome da própria ABPI, para que primeiro estreitemos esse contato em relação a essa parte educacional que está nos objetivos da ABPI, então é algo que a gente já faz institucionalmente e será muito bem-vindo à presença da Comissão e também em relação à parte mais prática de, uma vez que estejamos com esse carro na rua, vamos colocar assim, com essas ações acontecendo especificamente, que a ABPI seja um catalisador, um canalizador dessa intenção dos titulares de, obviamente, fazer com que essas ações sejam o mais bem-sucedidas possível. Então, vou ser muito breve aqui, em respeito ao tempo de todos, ser o último a falar nos ajuda, porque já tivemos todo esse conhecimento acumulado e já foi possível perceber o quão importante vai ser esse trabalho da comissão e a ABPI, então, se coloca aqui à disposição nessas duas frentes. Muito obrigado a todos, boa tarde. E o que agradeço, doutor André Oliveira, eu queria registrar e também, se quiser fazer uso, o doutor Igor Morgado, o senhor quer acrescentar? Boa tarde agora já, não, mas bom dia. Agradeço a oportunidade de fala, deputado Pobel. Só queria trazer alguns pontos depois das falas dos meus colegas e das autoridades aqui presentes, destacando também o trabalho do doutor Pedro e do doutor Cláudio Maio. Receita Federal, muitas vezes, vista pela questão do tributo, mas a gente que atua em apoio à Receita Federal aí na prática, a gente vê como é atuante essas divisões de repressão e como isso afeta o mercado ilícito do ponto de vista da distribuição. Porque quando a gente fala de Receita Federal, a gente está falando de importação de produtos. Então, a gente faz aquela diferenciação entre o varejista e o distribuidor em atacado que a gente acaba encontrando nesse mercado. Só para ter uma ideia, a gente trabalha em apoio ao pessoal da análise de risco da Receita Federal em Santos. Então, somente uma equipe lá, eles ficam responsáveis por 5 mil contêineres no prazo de 24 horas. 5 mil contêineres no prazo de 24 horas, análise via sistema, para que eles façam essa seleção de mercadorias que eventualmente possam soar algum alerta de suspeita. E aí são vários critérios da inteligência deles. Então, assim, a necessidade de atuação na zona, no que a gente chama de zona primária, portos, aeroportos, ela é bastante importante, mas, eventualmente, e a gente vê isso na prática, falta efetivo, de fato, falta efetivo diante do acúmulo de trabalho, diante do acúmulo do mercado internacional de uma maneira como um todo. Então, além da fiscalização da zona primária, é importante dar continuidade de trabalho nas zonas secundárias, que é o trabalho de fiscalização nas ruas, da qual a própria comissão aqui está se propondo a ter uma efetivação, a ter uma participação bem ativa. A gente percebe que foi como o doutor Cláudio Maio falou, a pirataria está presente em qualquer lugar do mundo. A gente vai para Nova Iorque e você vai encontrar o produto pirata. Só que a realidade brasileira é uma realidade que eu digo que é um pouco infeliz, porque nós não somos reais produtores desses produtos. Claro que existem ali alguns pontos de distribuição de produção relevante, como o doutor Flávio citou, Nova Serrana, Minas Gerais, produção de calçados. A gente tem a Pucarana, também, produção de bonés, que é a duas horas mais ou menos de Londrina no estado do Paraná, mas o fato é que os dados oficiais indicam que a gente não é um produtor de produto pirata, mas a gente é um dos maiores importadores do mundo. Se não me engano, a gente é o 12º maior importador de produtos piratas do mundo. Nós temos alguns estados aí mencionando a questão da... Aproveitar que você entrou nessa questão, existe um... Como foi falado de outros estados, é importante para nós do Rio de Janeiro ficarmos sabendo, existe um ranqueamento entre os estados, os estados que mais pirateiam, que mais comercializam esses produtos piratas, e qual a posição do Rio de Janeiro hoje, de fato? É, eu desconciei esse ranqueamento entre estados, mas, assim, o produto, em termos de produto, o produto mais pirateado é o cigarro, que aí você tem uma interlocução aí... A pergunta que eu fiz foi o estado com o maior volume com a comercialização de produtos piratas. de... Acredito que seja São Paulo, né, pela... Mas agora, efetivamente, assim, respondendo mais diretamente à pergunta, se existe um ranque entre os estados, eu desconheço esse estudo, mas São Paulo, até pela nossa própria experiência de atuação... É, a gente, por exemplo, se você tem uma ideia, a gente faz operações, a gente apoia, apoia as autoridades em operações no estado do Rio de Janeiro, que envolvem aí três, quatro, caminhões, cinco, já foram conduzidas operações no estado de São Paulo de 130. Então, assim, é uma realidade diferenciada e a gente tem aqui, falando do estado do Rio de Janeiro, diante dessa proposta de atuação efetiva da comissão, a gente tem aqui uma relação muito estreita de organizações criminosas, que a gente fala da criminalidade violenta junto com esse mercado. O doutor Pedro citou aí a dificuldade dele de atuação diante de uma decisão judicial de uma área, de uma mercadoria localizada em área de situação de conflito. Porque, obviamente, doutor Pedro, o senhor não vai poder enviar duas viaturas para checar uma informação numa área que vai gerar um combate armado, então, vai precisar de apoio de outras delegacias. Então, a gente vê, isso cada vez mais na prática, em Porto Alegre também, lá na... Eu sou... Não me apresentei antes, não. Meu nome é Igor, eu sou sócio do escritório Daniel Advogado responsável com medidas de fronteiras. Eu e o doutor André também. Então, a gente vê, Brasil afora, não só no Rio, como é estreita essa relação com facções criminosas. Tem em Porto Alegre, na região central de Porto Alegre, você vê a facção que eles chamam lá os manos, tem os manos, os balas na cara, eles também dão proteção ao comércio ilegal de pirataria. Aqui no Rio, há pouco tempo, a milícia estava importando TV Box diretamente para o Porto de Itaguaí. Receita Federal prendeu milhares. Então, não só a questão da lavagem de dinheiro, importando diretamente. Receita Federal, inclusive, uma milícia que foi objeto de operação da Polícia Civil nessas forças-tarefas com instância de desfocar o comércio desses indivíduos. Então, é importante a gente entender que existe aquela venda de varejo, que é um desafio mundial, existe essa circulação mundo afora, mas existe essa distribuição em atacado, que é uma realidade muito nossa, uma realidade brasileira e que não fosse sair o trabalho dos senhores diante de todos os desafios. Esse número aí tenderia só a aumentar. Lembrando que a projeção do PIB do Paraguai hoje é de 40% do PIB do Paraguai seja ilegal. 40% do PIB do Paraguai. Se alguém tem uma dúvida de que isso pode se tornar uma realidade nossa, é só atravessar a fronteira ali do lado que você vai ver que, de fato, isso está cada vez mais próximo da gente e, se não tiver essa atuação, isso só tende a piorar. Existe muito essa discussão do trabalho policial, e também até da própria receita, se, ah, mas será que a gente está enxugando gelo ou não está? Mas a nossa realidade mostra aí que, se estamos enxugando gelo ou não, é uma expulsão válida, só que, se a gente não enxugar, a gente se afoga, ou então a gente pode virar um Paraguai. Então, são só esses pontos aí que eu gostaria de acrescentar, que é a diferenciação do varejo e da distribuição, destacar o trabalho aí do doutor Cláudio, tanto do doutor Pedro, nas operações que envolvem essa distribuição em atacada. Então, sim, agradeço a sua colocação, doutor Igor, mas quando fala assim de enxugar gelo, se fosse assim, falam todo dia que a polícia enxuga gelo no Rio de Janeiro, se tirar os policiais da rua, o que serão, o que seremos nas ruas, senhores policiais, esses guerreiros, esses heróis que são nas ruas, todo dia passam a vida de quem nem conhece, então, não enxerra como enxugar gelo, eu acho que o trabalho contínuo, como foi falado aqui, na ponta permanente, você começa a causar prejuízo a essa organização criminosa que, consequentemente, vai diminuindo o seu fluxo de produção. Então, acho que o trabalho em conjunto com todo mundo aqui presente, representando cada órgão, eu acho que vai ser de grande valia para o Estado do Rio de Janeiro. E aproveito para fazer uma pergunta para você, Pedro, se existe um número estimado do prejuízo causado pela pirataria para com a CFAES, existe um número, existe tudo na secretaria? Deputado, agora de cabeça eu não vou saber, mas a gente responde tão logo, mas a CFAES está disposta, naturalmente, participar desse grupo, está à disposição da casa, mas tão logo a gente tem essa resposta, eu mando para o senhor. E eu também queria colocar um ponto aqui que foi unânime entre todos os participantes que é a questão educacional. A questão educacional é de suma importância. Eu já vou sair daqui junto com os membros da comissão, vamos buscar junto ao presidente da Assembleia Legislativa o que nós podemos fazer em relação à Assembleia Legislativa para estarmos trabalhando em relação a essa questão educacional, acho que é de suma importância nós levarmos a população o que pode ocasionar a aquisição de um produto pirateado, o mal à saúde não só dela, mas como de um ente querido. Então, a Assembleia Legislativa tem essa questão do marketing, da questão que nós vamos tentar inserir, e aí eu peço ajuda aos escritórios, peço ajuda aos que já trabalham com essa questão educacional para nos auxiliar justamente nessas propagandas que nós podemos inserir, porque a Alerje tem inserção na Jade, tem inserção em TV, então acho que é importante nós contribuirmos enquanto comissão, com o auxílio dos escritórios, para que possamos tentar conscientizar a população, porque só existe a produção, só existe o cliente, a venda porque tem cliente, e como foi disse aqui, é uma pauta impopular, porém, é uma pauta que atravessa as barreiras não só da questão financeira, mas estamos falando de saúde, estamos falando de vidas e buscar também junto à fazenda aumentar esse programa que já existe na fazenda, acrescentar a questão da pirataria, como o senhor mesmo disse, no busca, o programa não atende a questão da pirataria, mas eu acho que salutar, nós inserimos junto ao programa que já existe na fazenda essa questão da pirataria, e aí eu peço ao senhor que já comece a pedir para elaborar o estudo em relação a isso e a forma que os escritórios podem auxiliar a Secretaria de Fazenda na inclusão da pirataria nesses programas educacionais nas escolas. Presidente, eu vou ter que me ausentar, mas eu queria colocar um ponto aqui que veio na memória, hoje eu exerço meu quarto mandato, e vossa excelência, assim como vossa excelência, sabe que eu sou um sonhador, e vossa excelência também, porque eu conheço seu sentimento, conheço os seus métodos operacionais aqui nessa casa, no qual eu quero lhe parabenizar, e agora o momento que eu fui ali no banheiro me despertou uma ideia que eu quero pedir a sua ajuda e da comissão, porque nós temos diversos espaços do governo do Estado vazio, um exemplo, doutor Pedro, São João de Meritinho onde eu resido, nós temos um elefante branco que eu venho pedindo doação, outros governos passados para o município para a gente fazer algo ali de interessante, esse elefante branco é a antiga 64 DP que está desativada e é imenso, assim como na nossa Senhora das Graças no centro de São João também tem um outro galpão que eu venho pedindo para ser um restaurante popular, e no nosso Estado tem diversos espaços como esse abandonado, então eu quero aqui ver com vossa excelência se a gente pode conversar com o nosso presidente Rodrigo Bacelar e em seguida com o governador Cláudio Castro para ver se ele não cede um desses espaços, porque eu tenho a certeza absoluta, senhor Pedro, que esse espaço que tem da Cefaz vai ficar pequeno, e a gente vai trabalhar em prol de combater principalmente a criminalidade e essa sonegação fiscal que tanto o Estado precisa. Tá bom? Eu termino aqui, agradeço. Depado Ratinho, eu sei que o senhor tem que se ausentar, mas a gente já não vai encerrar, por isso é importante nós levarmos, quando formos levar essa demanda ao governador, e mostrar para ele números, números do rombo que acontece nos corpos públicos do Rio de Janeiro por conta da pirataria. E eu acho importante você mandar para essa casa, eu vou pedir a assessoria para estar enviando o ofício, porque esse número é importante, até para nós mostrarmos para o governador Cláudio Castro a importância realmente de atuarmos em conjunto em relação ao combate à pirataria aqui no Rio de Janeiro. Só queria só dar uma informação, quem acautela é o outro Pedro. Os espaços hoje estão da Polícia Civil, não é a Cefaz que acautela, mas a gente está 100% à disposição. Está bom, deputado? Está ok, obrigado. Gente, eu agradeço a todos os órgãos, a todos os participantes, obrigado, presidente, por me deixar entrar nessa honrosa comissão, e tenho certeza que eu não vou decepcionar principalmente a nossa população. Muito obrigado, você termina aí com as considerações finais, e que Deus abençoe a vida de todos nós. Obrigado, deputado Ratinho, eu quero agradecer a presença de todos que, de alguma forma, trouxeram informações importantíssimas para essa comissão. Óbvio que nós vamos analisar tudo e vamos instrumentalizar, vamos estar oficiando, vamos estar pedindo novas informações, que dúvidas vão seguir. Nós não somos conhecedores de tudo, nós não somos conhecedores de tudo, por isso o trabalho tem que ser feito em conjunto. e aí, Pedro, a importância desses números para essa comissão, agradecer a todos os escritórios presentes, as associações, agradecer o... Rapaz, esqueci teu nome. O Daniel, né? E aí, Daniel, vamos tentar, vamos tentar não, vamos fazer esse trabalho em conjunto, sim. A gente se coloca à disposição enquanto comissão, é importante a participação do Auditor Fiscal, é importante a participação da Cefaz na fiscalização, como da Polícia Militar em relação às barreiras. Poxa, o doutor Pedro aqui foi só elogio, doutor Pedro, dos escritórios, das entidades aqui, e eu também já tinha... Nós temos alguns amigos em comum, o doutor delegado Marcelo Maia, fala muito bem do senhor, é um grande amigo que está na DDSD, que tem nos auxiliado muito naquelas operações, você participou com a gente daquela audiência pública e nós estamos nas ruas fiscalizando junto com os peritos, junto com a DDSD, então acho que vai ser um trabalho em conjunto que só tem a ganhar o Estado do Rio de Janeiro, apesar dessas mudanças que estão acontecendo aí na nossa honrosa Polícia Civil, e eu queria até entender com o senhor, para a gente poder ter essa conversa em particular, ver o que a gente pode estar somando força para poder fazer o trabalho de excelência no Rio de Janeiro, agradecer a todos os presentes, não há havendo mais a dizer, encerra essa sessão e estamos à disposição, muito obrigado, gente, boa tarde. o primeiro o primeiro o o o o o Legenda Adriana Zanotto